Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu estou aqui ajudando a reforçar o cenário de podcast no Rio Grande do Sul com o pessoal do PodHiCast, o Neon e a Roberta, mas tem gente que não... o podcast não é só vocês dois, né? Não, não, somos cinco no total, somos eu, a Roberta e o Roger na frente das câmeras, onde a gente reveza dependendo do convidado e tem o Carlos que está aqui hoje nos acompanhando. O Carlos que não quer aparecer, mas ele pode dar um oi. Oizinho. Um time doizinho. Que é o nosso cameraman e tem o Davi, que ele tem uma banda e ele cuida do nosso som, então nós fazemos essa separação, o Davi ambienta o som, cuida do som, passa para o Carlos fazer o vídeo, o Carlos faz o vídeo com o som do Davi e a gente acaba só olhando, lapidando e entregando no YouTube, Spotify e assim vai. Legal, tem uma equipe bem informada e a gente vai bater um papo para conhecer melhor vocês e para a gente discutir um pouco do cenário de podcast aqui no Rio Grande do Sul, que vocês estão começando, eu estou começando aqui também, a gente está passando por dificuldades parecidas. Sim. E a ideia desse nosso papo aí de eu convidar vocês surgiu disso também, a gente, por que não crescer juntos aqui, a gente pode muito bem se ajudar. A nossa ideia é exatamente isso, a gente quer ajudar as pessoas que estão fazendo trabalhos legais aqui no Sul, independente de trabalho, como a gente falou, a gente fala artistas, mas podcast, música, a gente tem também marcado já com humorista, então a gente, todos os cenários que tiver um trabalho legal, a gente quer apresentar esse trabalho e as pessoas por trás. Essa é a nossa ideia. E também não só o trabalho artístico em si, mas as pessoas que têm um projeto legal, às vezes a pessoa nem mostra a sua cara, mas tem uma coisa legal. O que a gente achou interessante é que a gente achar que vai ser legal para outros conhecerem e para levar o trabalho adiante. Eu acho que é isso, assim, levar, expandir público, né? Isso. O podcast tem esse alcance, quase que um serviço social é legal. É uma mídia que está crescendo muito, a gente está vendo a TV, principalmente, se colocando o dedo nesse negócio aí. Antes de a gente dar uma quantidade de papo, você só dá um recadinho rápido para quem está aqui nos assistindo no YouTube. A gente tem a publicação do episódio toda quinta-feira às 11 horas aqui no YouTube e os cortes, que são os melhores momentos desse podcast também, todos os dias, às 11 horas, no canal da Mateada. Os links vão estar na descrição aqui. Se você prefere assistir em áudio, a gente tem o programa sendo publicado no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todos os outros principais serviços de streaming, também todos vão estar linkados aqui embaixo. Certo? E eu vou colocar o link depois do podcast de vocês também, para o pessoal seguir vocês nas redes sociais. Obrigado. A gente agradece. É, é importante, sigam pessoal, o link vai estar aqui embaixo também, porque a gente precisa, né, aqui no Sul principalmente, esse cenário precisa crescer. E aí eu acho que tem tudo a ver com a proposta de vocês, né, que é, se vocês puderem falar um pouquinho do podcast mesmo e como que surgiu a ideia. Bom, é que da minha parte, tu quer resumido ou tu quer a história completa que pode demorar um pouquinho? Tem tempo para isso. Vamos começar de onde é que surgiu a paixão de vocês do podcast. Antes da ideia do podcast mesmo, de onde surgiu a paixão pelo podcast. Bom, a minha ideia foi fazer um podcast por causa do Flow, né, eu acompanhei muito o Flow. Ah, surgiu com o Flow. Na real, eu simplesmente startei por causa do Flow, mas eu já gostava antes que eu acompanhava um que era do G. Lopes, que é um humorista, e ele já tinha um formato parecido, só que não era exatamente que nem do Flow. Eu adorava, então eu sempre esperava sair na outra semana um episódio novo. O episódio dele também no YouTube, com o vídeo. Também no YouTube, que é maravilhoso. E como ele é comediante, ele chama vários comediantes, e era sensacional, eu adorava. E aí depois veio o Flow. E aí eu comecei a ver o Flow, comecei a gostar, lembrei do dia, pai, adoro isso. E eu e o Roger, a gente já estava querendo fazer alguma coisa pela internet. A gente tentou fazer stream, só que quando eu começo a jogar, eu não presto atenção em quem está entrando para falar comigo. Eu fico jogando e falo que esqueço. Aí eu via uns oi, 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 oi. Só que as pessoas já saíam, porque eu já estava há um tempão. E aí eu falei, bom, cara, eu gosto de conhecer pessoas novas, quero conhecer pessoas novas. Então, por que a gente não faz um podcast? E a gente convidou o Carlos, que é a nossa câmera, e falou, olha, Carlos, o que ele ia fazer? E aí ele... Mas vocês já se conheciam, todo mundo... Todo mundo já se conhecia, amigo antigo. Eu, o Neon e o Roger são amigos quase de infância. Eu, o Neon, conheço há uns 10 anos já. O Neon conhece os guris também há uns... Uns 8 anos. Uns 8 anos. Então, assim, na verdade, a gente só juntou a fome com a vontade de comer e foi. E, na verdade... Estava todo mundo na pegada do podcast. É, a Roberta, ela veio um pouco depois, porque daí a gente já tinha montado nós quatro. Que era o Davi que cuida do som. E aí a gente pensou, ah, mas e se a gente chamar alguém, por exemplo, que fala sobre feminismo? Ou alguma mulher que quer representar alguma coisa? A gente não tem propriedade para falar sobre isso. Sabe por que eu fui xingado aqui? Foi? Porque a gente estava no episódio 7. Episódio 7 publicado, mas não o gravado, né? E aí começaram a me mandar mensagem. Pô, só tem homem nesse podcast, né? Porque a Bruna, que grava comigo de vez em quando aqui, que eu chamo ela de co-âncora, representou, né? Mas eu não tinha nenhum convidado mulher. E aí eu disse, não, é verdade. Eu não tinha me atentado por esse detalhe ainda. É, a gente nem pensa nisso. É, os guris pensaram assim, tá, mas a gente precisa de um toquezinho de alguma coisa que a gente não vai ter propriedade para falar. Também não que eu seja super conhecedora da causa e tal. Mas é uma visão diferente, assim. E daqui a pouco você tem um convidado que vai falar sobre isso, ou você tem um assunto que vai aprender para isso. Então é legal ter essa diversidade, assim. E daí eu me dou super bem com os guris. E foi, fluiu, assim. A ideia era fazer uma coisa entre amigos, né? Porque eu quis fazer por causa de alguns traumas antigos que eu queria botar para fora. E a pandemia me fez pensar muito e foi o real motivo de começar o podcast. E aí eu pensei, não, eu quero fazer um negócio entre amigos, quero melhorar a minha saúde mental. Então, se eu chamar alguém que não é tão próximo de mim, só posso me estressar mais. Então eu vou fazer um negócio divertido. Se der certo, maravilhoso, que é o que a gente quer, que a gente está investindo. Se não der, tudo bem. Eu vou estar me divertindo com as pessoas que eu gosto, conhecendo gente nova. E aí a primeira pessoa que a gente pensou nisso era a Roberta. Porque a Roberta, a gente sempre se deu bem. A gente se conheceu, distanciou, voltou, se falou de novo, mas sempre se deu bem. E sempre foi um grande amigo. Não tem por que não ser a Roberta. Não tem outra pessoa. Mas o pai da ideia é tu. É. E aí tu só foi arrecadando o resto da... Eu dei ideia para o Roger. O Roger é meu parceiro para tudo. Aí ele, ah, vamos. Daí eu chamei o Carlos. Vamos. Aí eu chamei o Davi. Vamos. Aí eu chamei a Roberta. Vamos. Então fechou. Não, a gente pensou em fazer um troço. Só que, na real, na primeira ideia, eu nem sei se eu já te falei isso. Eu não sabia que era o podcast, em real. Eu não tinha pegado o clique da ideia. Mas tu já conhecia? Já consumia a mídia? Não. Tu entendeu? A tu aceitou, sim? Não. Eu falei, vamos. É que eu sou muito assim, tipo assim, vamos? Eu falei, vamos. E daí eles começaram, tipo, ah, é que a ideia é essa. Vocês vão falar sobre... Na verdade, no começo a gente tinha mais a ideia de fazer temáticas. Ah, vamos falar sobre tal assunto, mas mais a gente. E daí depois os guris não vão convidar e vamos... Ah, só vocês sem convidados. Na verdade, a gente até ia chamar gente. Só que a gente não sabia que ia conseguir chamar tantas pessoas para o podcast. A gente pensou que ia faltar. Daí eu pensei, bom, a gente chama umas pessoas e quebra umas lacunas para não ficar sem fazer nada. Conversa entre nós. A gente fala sobre alguma coisa e assim vai. Só que começou a dar tão certo de chamar as pessoas que a gente começou... Bom, chama aqui, chama ali. Uma semana já tem um convidado, outra. Quando vem a gente já estava até março lotado. Agora a gente já está... Ah, vamos abrir para abril? Vamos. Já tem uma semana só para abril e a gente não foi atrás para fechar abril só. Porque já tem gente que a gente estava pensando. Mas essa, pelo menos olhando para o meu lado aqui, é disparado a coisa mais difícil do podcast, né? Que é administrar os convidados, conciliar a agenda. Tem que conciliar a tua agenda com a agenda... No meu caso aqui tem a agenda do Márcio, mais a agenda do convidado. E aí acaba embolando meio de campo. É, nós somos cinco, né? Então é mais complicado. Mas dos cinco, pelo menos quatro tem que ter disposição. A da Keck, por exemplo, que é o nosso quarto episódio, nem o Roger, nem a Roberta não consegui. Porque era durante a semana. E como é na minha casa, o estúdio, para mim, ficaria de boa. Eu sairia um pouco mais cedo do meu trabalho. Então se o estúdio é na tua casa, não são quatro pessoas disponíveis, é tu, mas três sempre. É, tem que ter eu e mais três. Mas nesse dia só tinha eu e os guris que ficam no backstage. E aí, como era a Keck de futebol, eu falei para o Roger, olha só, Roberto, não vai poder vir. Tu consegue sair de trabalho mais cedo? Bah, não consigo. Chama o Fernando, que o Fernando tem o podcast de futebol. Eu falei, ah, ótimo. E o Fernando estava viajando e ia chegar no dia. E aí ele, não, mas se eu chegar a tempo, estou aí. E aí era nervosíssimo até o último minuto para ver se ia conseguir mais alguém. Mas aí ele chegou, deu tudo certo e foi maravilhoso o episódio. E o mais impressionante é que o episódio que foi só nós três foi o primeiro, o primeiro, o primeiro. E para mim, na minha concepção, foi o pior que a gente fez. Foi horrível. Foi muito ruim, assim. Porque a gente tinha zero conhecimento. E daí só nós três conversando, a gente vai noite adentro. Só que daí enfia o microfone, enfia uma câmera, daí tu já... Mas sabe que isso é meio normal, assim, é natural que qualquer canal, qualquer podcast, o primeiro seja terrível. É normal. Se tu pegar o Jovem Nerd, que é a maior referência em podcast aqui no Brasil, e for olhar o primeiro e o segundo episódio deles, é terrível. Se tu for pegar o Flow, né, que é a referência que vocês tiveram aí, e vai lá e olha o primeiro Flow. É danado, cara. Então é normal. Eu tenho muito esse negócio de ficar travado, assim, muitas vezes, e deixar de fazer a coisa porque, sei lá, tu grava, faz um piloto, ah, não ficou muito bom, não vou publicar esse aqui, vou publicar outro. Aí grava de novo, ah, mas não era bem isso que eu queria. E aí, no fim, tu entra nesse looping e não publica nunca. Então tem que passar por cima. O nosso primeiro, que é com o Rafa, que é nosso amigo, que é da banda do Davi, nosso garoto do som, ele não ficou bom. A gente estava travado, mas o Rafa foi muito bem. E aí a gente fez um piloto exatamente falando isso. Falando qual era a nossa ideia, a nossa proposta, e que o nosso primeiro episódio a gente... É o que é o que está publicado hoje. Que é o que já está publicado. É o episódio 00, aí. 00, exatamente. Que a gente publicou no mesmo dia. Como era 6 minutos? É o 00 ou 01? 00, o do Rafa é 01. É, tá, tá. É, o piloto, mas o piloto é 5 minutinhos. É, é só para eu explicar mesmo. Só para eu explicar. E aí eu falei, ó, o primeiro episódio não está bom. Eu estava totalmente travado, mas vale muito a pena ver por causa do Rafa. Porque o Rafa sabe muito de música, canta demais. E ele falou muito bem. Então por ele vale a pena ver. Mas com o tempo a gente vai melhorando. A gente está vendo que a gente está ficando. Mas agora eu vou entrar num negócio de conceito aqui. Eu acho que, por mim... Eu nem estou julgando se eu estou travado ou destravado. Se eu falo bem ou falo mal, não sei. Mas, em geral, todos os episódios do Matiado Podcast vale a pena ver por causa do convidado. Porque a estrela do programa é seu convidado. Mas é que depende como o papo flui também, né? Porque se a pessoa que está conversando com o convidado não vai muito bem, de repente não flui. Ou, de repente, alguma pergunta se perde. O papo não fica legal. E aí não prende a pessoa. Porque é um papo de uma hora, duas horas. O nosso menor papo, eu acho que era com o Rafa mesmo, que é uma hora e meia. O restante é tudo por volta de duas horas. Porque você estava mais travado, né? Porque o Rafa fala um monte. E teve até momentos que estava tão legal com o Rafa que eu estava atrás das câmeras e puxei perguntas e tal. Só que aí você já vê nos outros que até quem vai estar conversando, quem faz a pergunta já está fluindo melhor, tudo solta melhor. E daí o convidado se sente mais livre também, né? É, hoje eu já esqueço com a câmera, por exemplo. Eu foco no convidado, já bate um papo e assim vai. E eu tenho um problema que eu falo para dentro, às vezes. Principalmente se eu estou rindo. Se eu estou rindo, é difícil me entender. E aí eu começo... Qualquer hora, até no banho, eu começo a falar assim, não, tem que falar com propriedade. Tem que falar direito. Senão as pessoas não vão te entender. E aí eu acabo trabalhando isso em mim. Eu também tenho vários vícios de linguagem que eu fico tentando corrigir em mim mesmo. Mas tem uma coisa característica do gaúcho que a gente, nós aqui, a gente não se incomoda com isso porque a gente está acostumado a falar assim. Mas o paulista se incomoda bastante com isso também. Já me falaram, inclusive. Não sobre mim, mas o gaúcho em geral. A gente geralmente tira o plural das palavras, né? Eu já ia falar agora, a gente tira o plural das palavras. A gente tira o plural das palavras. A gente tem esse costume. E eu tenho muito esse costume também de tirar o plural. E a gente está acostumado com isso. Mas o pessoal lá de cima, não. É, mas o pessoal do... Eles também têm problema com o sotaque nordeste, por exemplo. Eu acho que eles têm um problema... Só não tem problema com o sotaque deles mesmos, né? Sim. Porque até com carioca, às vezes. É, porque aí fala cantando. E essa é a proposta, no final das contas, essa é a proposta. É, tipo, vender as ideias dos convidados e vender os trabalhos dos convidados na nossa linguagem. Tipo, no nosso papo, assim, no nosso entendimento. Mas vocês querem entrevistar pessoas daqui e promover essa galera. Isso para mim ficou bem claro. Mas qual é o público que vocês querem atingir? A gente quer atingir qualquer pessoa que dê valor aos trabalhos de quem a gente está convidando. Porque se gosta de rap, por que você não vai escutar o rap que vem do sul, que é um trabalho bom? Que nem a gente entrevista o Nego Joca. Mas aí você está fazendo podcast para o Brasil inteiro. Não é segmentado para o Rio Grande do Sul. Não, o nosso maior foco é não precisar ir para São Paulo e Rio de Janeiro para fazer um nome nacional. A gente quer apresentar o trabalho dessa pessoa e a pessoa por trás. Porque tem muita gente... Imagina quantas pessoas não começam e desistem por causa disso. Quantas pessoas talentosíssimas a gente não perde por falta de oportunidade, por não estar morando no estado, cidade certa. Era essa a nossa ideia. Não perder essas pessoas talentosas. Criar, ou melhor, dar coragem para pessoas talentosas a continuarem o seu trabalho. E o fato também... A gente é... Valeu. Coisa que a gente não nega. Mais um beck. Tipo, a gente é relativamente novo, né? Novo, novo a gente é novo. 28, é. 28, 26, caminhando com 27. São novos. Eu estou com 42, penso. Sério? Está bem. Está bem, está bem. O Eric, no episódio 8, falou a mesma coisa também. Ele disse, ah, você está bem. 42. O que eu disse para ele é que eu disfarço, eu corto o cabelo bem curtinho para o branco não aparecer. E daí, como a gente é novo, eu particularmente tenho muitos conhecidos, muitos amigos, o Neon também, pessoas que são novas e que estão criando projetos que são coisas diferentes e que estão vindo. Então, assim, pega um público mais jovem. Então, eu acho que, na real, a gente quer pegar esse público jovem, que também é uma faixa dos seus 20, aos seus 30 anos, um pouco mais, que compre essa ideia e compre o negócio de, tipo assim, pô, eu não começo esse trabalho, eu quero entender mais o que esse cara faz. Tipo, agora o episódio que foi lançado hoje é com o Ezequiel Moura. O Ezequiel é um baita de um artista. Inclusive, ele não mora aqui, ele mora em Curitiba, assim, os guias que fizeram com ele o episódio. E é um cara que, tipo assim, tem uma baita de uma arte, ele tem... Uma baita história. É, assim, são várias coisas. E é um cara que tu acaba não conhecendo. E, assim, ele tem charges muito legais, criticando várias coisas por aí, assim, e está sendo bem bombardeado até. E é um cara que não é tão conhecido quanto deveria. Então, o Neon falou assim, ah, vamos convidar esse cara. E a gente viu o trabalho e falou, putz, né, é a chance aí. Então, vocês estão selecionando pelo talento e não por quanto a pessoa já é conhecida. Exatamente. Não. Se tu tiver 10 seguidores ou 10 mil, tanto faz. É porque tu faz, entendeu? A gente tem convidado com 300 seguidores e o Ezequiel tem 100 mil, por exemplo. Só que... Por exemplo, a gente quer lançar as pessoas... Não lançar, não, né? É forte. A gente quer ajudar as pessoas. Só que se a gente pegar só pessoas com baixo público, vai vir baixa quantidade de pessoas a olhar. Então, se a gente tiver pessoas bombadas, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, um do Sul aqui, um Rafinha Bassas, por exemplo. Ele tem um público enorme. Então, mais pessoas vão ver e mais pessoas vão conhecer o trabalho dessas pessoas que ainda estão no anonimato ou que não estão tão bombadas, entendeu? A gente quer ajudar essas pessoas, só que se a gente trazer pessoas com bastante público, vai ajudar tanto nós, o nosso trabalho, quanto dos nossos convidados. Esse é basicamente o nosso pensamento. Então, o que tu está falando aí, que eu entendi, é que, sei lá, tu gravou com o Rafinha, por exemplo, ele vai estar indiretamente ajudando aquele cara pequeno que... Exatamente. Porque ele te traz exposição, tu leva essa exposição para um cara menor. Na verdade, a gente quer fazer uma rede de autoajuda. É tipo assim, tu vai lá, tu é seguidor do Ezequiel, aí tu vai lá e tu olha o nosso podcast. Aí tu vai lá ver, por exemplo, o que já está postado, que é o do Rafa, que é o primeiro que a gente postou. Nem que tu olhe cinco minutos do podcast. Se tu já for, já olhar o trabalho do Rafa, já seguir a banda do Rafa, já dar visualização para a música do Rafa, já é alguma coisa. E eu acho que é isso que a gente quer, né? É dar um up, assim, em todo mundo. E como é que vocês estão garimpando essa galera? Porque quando tu olhar para quem está no holofote ali, encontrar uma pessoa que tem 100 mil seguidores, é fácil. Tem um monte de gente falando dela, ela já está sendo citada em vários lugares, tu consegue chegar muito, de uma maneira muito ágil, tu encontra essas pessoas. Mas se tu encontrar um talento de alguém que muitas vezes nem está no Instagram, não está nas redes sociais, não está no YouTube, tu achar essa pessoa, como é que vocês estão fazendo esse trabalho? A gente tem sorte que a gente conhece umas pessoas talentosas, já, de cara. Que nem o Rafa, o Rafa é talentoso, esse mundo não tem muitos seguidores. O Nego Jocker tem dois mil seguidores, eu acho, no Instagram, e é um baita rapper. E a gente já conhecia eles de tempos atrás. Então a gente acabou chamando eles. E o que acontece? Ele já conhece outras pessoas no mundo da arte porque eles vivem nesse mundo. Então, o que a gente sempre faz? No final do episódio, a gente pede três indicações. Isso no meio da conversa. Vai para o vídeo, a gente posta, e aí a gente, além de pedir, a gente marca dizendo que ele indicou aquelas pessoas no Instagram, marcando o arroba das pessoas. Isso já fez a gente conseguir mais pessoas para conversar, entendeu? Porque daí, bom, além de dar um engajamento com essas três, a gente pede pelo menos três, mas se tiver só duas, uma, quatro pessoas, melhor. Mas aí já cria um engajamento que as pessoas já vão nos ver, porque a gente vai estar marcando as pessoas. E a gente já consegue mais convidados automaticamente, né? Então essa foi um... Não dá para dizer que é uma jogada de marketing, uma jogada... Não, mas é uma estratégia, uma estratégia boa. É, assim, o Neon é o que mais garimpa, é o que mais vai atrás e puxa, assim. E acabou que eu dei alguns nomes. Por exemplo, agora, a gente tem um projeto, que é o Projeto PHC, que já foi gravado um episódio, que, assim, tem duas pessoas que não são conhecidas, que são profissionais, que é um instrutor, né? É, um personal. Um personal, uma nutricionista. E daí eles fizeram todo o episódio lá, falando sobre hábitos alimentares, treino físico. E daí eu tenho uma conhecida, que ela é chefe de cozinha, e ela, enfim, viajou por vários lugares do mundo, cozinhou em vários lugares. E daí ela vai colocar em prática coisas que vão linkar com esse pessoal, para, enfim, você ter uma rotina mais saudável. Isso é bem resumido, tá? Isso é bem, bem resumido. Mas eu entendi. E aí vocês linkaram esses dois assuntos no mesmo programa? É, o que que acontece? A gente quer ajudar as pessoas, artistas, só que a gente quer ajudar o público que está em casa. Aí, o que que... Qual foi a base da ideia? Hoje a gente tem o Corona e hoje a gente tem pessoas que não têm dinheiro para ir numa Nutri ou que não têm dinheiro para ir numa academia. Chamamos um personal e chamamos uma Nutri. No mesmo episódio? No mesmo episódio. Não, e assim, o personal, tipo, a Nutri é amiga do Neon há anos, o personal é, tipo... É o personal da minha academia. E jogou, tipo, jogou a ideia e eles compraram, então. E aí, o que que eu falei? Ó, eu quero ajudar as pessoas por causa disso que a gente falou agora. E a gente vai pedir o seguinte, a gente vai pedir para que vocês... que a gente converse nas três, nas quatro, no caso, que foi... E depois que a gente conversar, a gente vai falar sobre lesões, vai falar sobre treino, sobre alimentação e tudo mais. Depois disso, a gente vai gravar, ele... até o pessoal do Eduardo se permitir falar sobre, que é o Centro de Treinamento Comando, que fica também na Avenida do Forte. Depois a gente manda o boleto para eles pagarem. Eles liberaram espaço na academia que a gente vai fazer treinos, a gente vai filmar treinos que tu possa fazer em casa. Entendi. Então, é um projeto. Quando tu falou projeto, é porque realmente é um projeto. É um projeto. É um projeto paralelo ao podcast. Isso. É vinculado, mas, tipo assim, aí tem essa função dos treinos, daí a nutricionista, a Carolina, vai... Prescreve uma educação alimentar. Só que, tipo assim, acessível, entendeu? Uma coisa que tu não precisa ter grandes... Não é, tipo assim, aquela pessoa, não. Aí tu vai lá e compra a semente de não sei que lado, não sei... Compre a castanha, que é horrível de cara. É, entendeu? Aí ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma dietinha, uma receitinha... Educação alimentar. Dieta não pode ser feita. Uma educação alimentar. Eu não gravei esse programa, por isso que eu estou esperando. E daí, tipo, essa terceira pessoa, que é a Fernanda, que eu cheguei para a Fê e falei assim, ó, Fê, a gente tem esse projeto aqui e eu me interesso em que tu vá lá e tu coloque na prática. E ela falou, bá, aceito. E daí a gente vai ter uma gravação com a Fernanda, que a gente vai fazer acontecer. Então, tudo isso está sendo montado e gravado. Então, é assim, na verdade, os três, eles não têm um baita público. Eles têm um público deles. Mas, juntando todos esses trabalhos, a gente quer fazer uma coisa com que eles mostrem a importância do trabalho deles, assim. Ajudando a gente, eles e o público. Exatamente. Mas como é que... Qual que... O carro-chefe continua sendo o podcast? Sim. Então, qual que é a estratégia desse projeto? A estratégia é só ajudar as pessoas também que estão nos vendo. Não só ajudar quem está vindo falar com a gente. Por exemplo, a gente vai fazer o... Vai ser publicado no mesmo canal. No mesmo canal. É tudo com podcast. O que é do podcast vai entrar no podcast. A conversa que a gente teve vai entrar no podcast. Só que esses treinos a gente vai colocar no Instagram, por exemplo. Porque daí a gente vai mostrar o treino que tu pode fazer em casa, botando uma mochila nas costas, fazendo agachamento. Aí, quem vai falar o personal, vai dizer o porquê de estar fazendo aquele exercício, como fazer. Depois vai ter a prescrição da nossa Nutri, que ela vai dizer o que é bom comer no café da manhã, no almoço e tal. E vai ter a amiga da Roberta, que é a Fernanda, que vai pegar essa prescrição e vai fazer comidas diferenciadas com o que está na lista, para que as pessoas não fiquem na mesmice. Porque eu acho que se a pessoa faz sempre o arroz, o feijão e o bife, a possibilidade de ela sair daquela educação alimentar é maior. Porque daí, simplesmente, ela cai na rotina, digamos assim. E ela quer comer uma coisa diferente. Daí ela tem vários tipos de fazer aqueles alimentos. Então, essa foi a ideia que a gente teve para ajudar o público também. O projeto é mais uma... É que não chega a ser um projeto paralelo, assim. Não sei se projeto paralelo é... É um projeto dentro do nosso projeto, digamos assim. E a gente vai acabar publicando essas vídeos no Instagram. E a ideia é mais, eu acho, que pegar o podcast e trabalhar em cima dele. A gente teve esse projeto aí que o Neu pensou. A gente conversou e foi botado em prática. E outras coisas que vão surgindo. E se o convidado tiver alguma coisa... A gente também tem uma ideia de... A gente gravou com o Nego Joca, né? E daí tem uma ideia de fazer um outro podcast e estar pensando em chamar ele para participar também. Então, eu acho que são várias coisas, né? É dinâmico, é orgânico. O que for surgindo, o que for acontecendo, a gente manda a bola. E vocês têm um plano de monetizar isso em algum momento? Sim, até porque a gente sai muito dinheiro. Sai muito dinheiro, porque a gente oferece cerveja, refri, água para os convidados. Aí tem toda a questão de... Que é uma grana que é investida nisso. Equipamento. Equipamentos, que foi uma grana investida. Aí tem luz, que acaba gastando mais. A nossa maior ideia não é receber agora, para nós. A gente quer ajudar principalmente o Carlos e o Davi, que ficam no backstage. Que eles têm que editar o vídeo e editar o som. E como a gente já tem todo esse gasto, não tem como a gente ficar pagando eles agora. Eles estão fazendo no amor e na parceria. Então, a gente até mandou um e-mail esses dias. Para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. A gente mandou um e-mail esses dias falando exatamente isso, para ver se alguém, de repente, nos patrocina. Mas como a gente tem pouco vídeo, a gente não mandou para muita gente. A gente mandou para uma loja, porque eu mandei de brincadeira. Ah, patrocina, vou te request. Ah, manda um e-mail. Mandei. Mas como é que vocês estão fazendo isso? Tem um media kit? Ou estão procurando conhecido? É isso que eu ia falar. Assim, nós cinco, o Neon, o Roger, eu, o Davi e o Carlos, a gente tem zero formação nessa questão de audiovisual e de fazer. Está tudo sendo feito na cara da coragem. Eu não consigo me envolver tanto, porque eu tenho mais o meu lado profissional, que não deixa tanto. Mas os guris, tipo... E você trabalha com o quê? Eu sou enfermeira. Hoje em dia... Enfermeira. Trabalhando na linha de frente, então, aí. Está com medo do problema? Cara, eu trabalho em unidade de covid, né? É mesmo? Eu trabalho em unidade de covid. Avisou agora que está aqui com ele, né? Vacinada. Duas doses já. Não, não. Estou vacinada. Estou vacinada. Zero sintomas. Duas doses feitas. Que legal. Inclusive, antes, a gente também fez exame para ver se a gente tinha pego alguma coisa, até por causa do ano novo. E a gente ia começar, daí não queria expor nenhum convidado. Então, a gente fez o covid. O covid. A gente fez o covid. A gente fez o exame para ver se tinha alguém com problema com o covid, para não postergar daí, né? Nas primeiras gravações. Então, todos vocês têm uma segunda... Ou dá para chamar até de primeira atividade. O podcast acaba sendo a segunda atividade. O hobby, no caso, hoje. Eu sou enfermeira. Sou desenvolvedor. Trabalho com desenvolvimento web hoje. E aí o Roger, que se formou em direito, e ele hoje trabalha como tester, fazendo teste de desenvolvimento. Mas, assim, é zero noção de, por exemplo, marketing, publicidade, nada, assim. O que eu mais tenho de contato é porque eu e o Roger, eu e o Neon, a gente tem muitos amigos ligados à publicidade, à propaganda, à jornal. Então, a gente tem uma noção... Eu tenho uma noção básica do que vale a pena fazer e do que não vale a pena fazer. Mas não é uma formação. É um achismo, né? E daí... Agora que está indo para o mundo. Semana passada foi o primeiro episódio, agora está indo para o mundo. E a gente vai ver se está funcionando ou não. Eu não tenho dúvida de que o caminho é muito mais árduo, né? Quando você não tem essa formação de ou publicidade ou audiovisual, seja o que for aí, que tenha mais a ver com a área de publicidade. Mas como é que vocês vão ter que se virar de algum jeito e ir atrás, né? E aí tem alguém, um de vocês três que está mais responsável por isso? Ah, o cara do marketing. Como é que vocês três se dividem em cada um quando e do quê? Porque eu fico imaginando, três pessoas daria para dividir. Um cara quer o comercial, o outro quer cuidar do marketing, o outro quer cuidar do RP. Ou vocês não têm isso? Pode falar? Não, é que assim, o Neon... A gente tinha conversado aqui antes, mas só para passar para o pessoal. Tudo é feito na casa do Neon. Então, o Neon vive o podcast 24 horas. Eu já não. Quem é que responde as mensagens lá, Neto? É tu? Eu respondo as mensagens, crio as thumbs. Então, quando eu mandei mensagem para vocês, foi tu que respondeu? Sempre eu. Então, tipo assim, eu sou logada, mas às vezes eu vejo uma mensagem e tal e eu já sei que ele é que vai responder, porque ele vai ter mais disponibilidade para responder. Mas então já começou a se criar uma... É, mas tipo assim... Uma responsabilidade, já sabe que o Neon vai responder. Mais ou menos, porque às vezes ele fala assim, ah, fala com fulano, fala com ciclano. E daí, às vezes, quando a gente está lá, tipo, ah, posta no nosso stories lá alguma coisa, marca uma pessoa. A gente vai indo conforme a banda vai andando, assim. Eu tento delegar um pouquinho mais para não ficar sobrecarregado. E aí, às vezes, eu falo simplesmente, ah, responde lá. Daí ela, ah, mas eu tenho medo que atrapalhe a tua conversa. Não, vamos fazer assim. Então, quando começar a conversar, se tu vier uma mensagem antes de mim, fala, ah, vou responder, para que eu não responda no mesmo horário que tu. Entendeu? Porque a ideia é todo mundo ser igual. Entendeu? Todo mundo ser... Ninguém é chefe de ninguém, todo mundo é parceiro, todo mundo é unido ali e é uma causa só. Então, se eu fizer uma thumb, tu pode fazer uma thumb, pode responder uma mensagem, todo mundo ali para fazer qualquer coisa. Mas para não fazer tudo ao mesmo tempo, as duas pessoas ao mesmo tempo é a mesma coisa, fala, ah, vou fazer isso aqui, tá? Ah, beleza, então faça. Então, todo mundo pode fazer o que for. Mas como eu iniciei o projeto, às vezes o Roger, por exemplo, tem receio de fazer alguma coisa, ele tenta, não, faz isso aqui, vai ser legal para ti. Que nem ancorar, né? Ancorar, a maioria fui eu que comecei a fazer os vídeos. Só que daí eu tento chamar, ah, Roberta, ancora esse vídeo. Aí o primeiro que foi a Roberta e o Roger, eu falei, ah, Roberta, faz ali e tal. E aí estou dando coragem para o Roger fazer também. Então, a ideia é todo mundo ter a mesma quantidade de... Não é responsabilidade. Mas é responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra meio pesada. É pesada. E não, tipo assim, a gente tem um grupo que, por exemplo, a gente foi fazer a postagem do que vai vir. Aí, ah, ele manda para a gente, ele fez, tá? Daí ele mandou para a gente e falou assim, tá legal? Aí a gente fala, ah, muda isso, muda aquilo. A gente tem uma dinâmica de se ajudar. Só que foi o que eu falei, às vezes eu não estou podendo. Tipo, ontem eu estava trabalhando. Então, eu fui lá no meu pouco tempo e fui lá, ah, muda isso, muda aquilo. Aí depois o resto eu não acho, eu nem consegui. Ou então, às vezes ele está trabalhando de tarde. Por exemplo, a gente tem uma planilha do que vai entrar, do que está sendo feito e tal. Às vezes ele não pode. Às vezes ele fala, ah, bota lá para mim. Aí eu vou lá e boto. Às vezes eu esqueço. Aí depois eu vou lá e boto. Mas, assim, a gente ainda não tem, como a gente ainda está pequeno, a gente ainda não tem divergência de nada. Então, rola legal. Mas, crescendo, a gente realmente tem que ter uma organização um pouquinho mais... A tendência é que, conforme o negócio está crescendo, vai dando cada vez mais trabalho. Sim. E vocês nunca sentiram vontade de ir mais a fundo? Sim, fazer um curso de marketing ou, sei lá, fazer um curso, comprar um livro? Eu acabo dando uma estudada porque, na questão de desenvolver, eu tenho que pegar tudo um pouquinho. Se eu desenvolvo alguma coisa relacionada a marketing, eu tenho que saber um pouco de marketing. Então, eu já tenho uma noção, uma ideia e trabalho com pessoas diretamente de marketing. Então, é estranho me escutar. Então, eu tinha um lado isso. Vocês não usam o retorno, não? Não usamos porque a gente ainda não tem essa... O nosso estúdio é, tipo assim, o nosso... É como eu falei, é na casa dele. Então, é tipo assim, o que vai dando para a gente fazer, a gente vai fazendo. Aí, o retorno ainda não rolou. É, a gente comprou o essencial. As câmeras, os microfones, os braços e a mesa de som. Foi basicamente isso. Aí, a próxima ideia é comprar as cadeiras. Depois, um ar-condicionado porque é complicado fazer um vento que... O ventilador dá um barulhinho no som e acaba complicando. Quando bate o vento no microfone? É que é um climatizador, né? É um climatizador. E, às vezes, ele faz um barulho. Ah! E é um barulhinho que, para quem está ouvindo, depois é chato, né? É, exatamente. A sorte que o Davi é muito bom e ele acaba tirando boa parte disso. Então, acaba não escutando muito. Mas, a gente está tentando melhorar. Daí, quer comprar o ar-condicionado para não ter esse problema do som e tudo mais. Então, a gente vai melhorando com o tempo o nosso ambiente. A gente tem os três quadros em cima, né? Que foi o Ezequiel, que é o nosso convidado que está estreando hoje o vídeo. E, embaixo, tem o quadro do Pod Highcast. É que hoje, para a gente que está gravando, faz sentido. Agora, para quem está em casa nos ouvindo... Ah, hoje já é 25 minutos. Hoje já passou. Já é mês passado. É verdade. Mas, enfim, vai lá no nosso canal e olha o que estiver postando. Não, para facilitar, já que você fez referência a ele, eu vou colocar o link aqui na descrição também. A pessoa se acessa. Vai ter um cardzinho aqui em cima, é só clicar e acessar o episódio. Mas assiste primeiro aqui, né? Assiste aqui, depois vai lá, faxina a casa e segue o banho. Mas é um trabalhão também, porque a gente tem... É na minha casa, né? Eu tenho que limpar a casa antes e tenho que limpar a casa depois. E tem dois gatos figurantes ainda. Tem dois gatos figurantes. Então, por exemplo, no aniversário já falei, não quero fazer esse final de semana. Dia 13, 14 de março, que é o meu aniversário dia 14, a gente não vai fazer, porque eu não quero ficar faxinando duas vezes na semana na minha casa. E aí tem todo esse trabalho de faxinar, mas tem todo esse trabalho de movimentar o estúdio. Então, a gente quer melhorar a parede, botar mais coisas. A gente quer botar a cadeira padronizada. A gente quer o clima... Desculpa, o ar-condicionado. A gente quer uns microfones melhores. Só que tudo é dinheiro. Então, a gente acaba... Primeiro isso, primeiro aquilo. A gente acaba priorizando as coisas, né? E vocês estão tendo que sustentar isso, no final das contas, com a grana que está vindo do... Do trabalho. Do trabalho. É por isso que, hoje em dia, o podcast é um hobby. Só que, assim, conforme for sendo, vai se tornar... Eu espero, né? Porque, quando eu treino projeto, eu falei, vai ser prioridade daqui a um tempo. E a gente quer que seja, porque é feito com muito engajamento. Eu acho que todo projeto, na verdade, que você perseverar, vai demorar. Isso é um fato. A não ser que alguma coisa fora da curva aconteça. Daqui a pouco, você... Tomara. Viraliza um vídeo, dá uma dente muito grande. É. Alguma coisa muito fora da curva aconteça. Mas não é o normal, né? Não é o comum, digamos assim. Não, a gente está indo pelo que a gente está... Degrau por degrau. Isso. Até porque... Escadinha, é normal. Agora, não dá para desistir, né? Depois de um tempo. Eu estou dando a minha visão de... Eu tenho só de mateada, são nove anos de agência. E mais... O tempo que eu trabalhei foi 15 anos de mercado fácil. E eu nunca vi alguém fazer sucesso do dia para a noite, assim. O próprio Flow demorou um ano para começar a bombar. E era o Monark e o Igor, que já eram mega conhecidos. Que já eram mega conhecidos e tinham canais bombáticos no YouTube. Então, já foi difícil para eles. Imagina para a gente. A sorte é que eles tiveram uma curva também muito maior. Eles criaram um atalho para a gente. Porque o podcast hoje é muito mais bem recebido e conhecido. Mas, mesmo assim, como a gente não tem esse público que nem eles tinham, é mais complicado. Eu não sei se eu atribuo tanto a eles o podcast ser tão conhecido assim. Eu acho que eles têm uma grande audiência. E hoje eles são os maiores podcasts. Mas eu vejo, olhando o cenário podcast no Brasil hoje, eu acho que a grande massa, assim, a grande quantidade de pessoas assistindo podcast, ele está muito mais, por causa de Globo, CBN, CNN, que começaram a trazer o podcast para a grande massa. E isso popularizou demais, assim. O próprio Nerdcast também, que já é bem antigo e tem bastante. Mas o formato é diferente do Flow, né? Mas o Flow não é um formato novo, né? Ele é um formato copiado do Joe Rogan, né? É, mas no Brasil não... No Brasil, sim. No Brasil é que são novos. É, no Brasil não tem muito. Cara, eu estou falando isso, assim. Eu vejo, eu tenho uma visão de que as grandes mídias é que estão fazendo o podcast popularizar. Mas eu falei no primeiro episódio do Matiata Podcast aqui que isso aqui é uma cópia do Flow. Eu olhei para esse cenário e os caras estão dentro desse cenário de podcast, né? Estão criando essa mídia diferente, essa mídia nova, desse jeito. E teve essa aceitação grande, igual eles tiveram. Eu disse, esse vai ser o meu formato. Porque eu estava com a ideia de voltar ao podcast, só que eu pensei, o formato atual, o formato anterior, é muito mais difícil de monetizar, né? Porque esse era o meu maior drama com a volta. Eu precisava monetizar esse programa. E com o formato antigo é muito difícil. Embora na temporada 1, que é só em áudio, a gente estava monetizando já, estava conseguindo alguns patrocínios ali, mas é muito mais difícil do que fazer isso com vídeo. Porque aqui, por mais que você não tenha um patrocinador, o sistema do... esqueci o nome lá, do Ads, do YouTube, te ajuda um pouco ali, né? Não é algo assim que vai sustentar o canal, mas dá uma ajuda. A função do YouTube é muito também do que você tem de visualização, do que você tem de inscritos, né? Então, tem que... Tu tem que chegar num ponto. Tem que ter volume. Tu tem que chegar num ponto. Daí tu vai... E é esse ponto para chegar que é difícil, né? É, para quem tem curiosidade... É, para quem tem curiosidade de saber, e está nos ouvindo em casa aqui, são mil inscritos e quatro mil horas de vídeo assistido. Não, quatro mil horas no último ano. É, no ano? É. Nos últimos 365 dias, tu precisa acumular quatro mil horas de vídeo assistidos e ter mil inscritos. Precisa ter essas... Isso é uma coisa que a gente viu no primeiro vídeo, que é complicada, porque a gente tem, por exemplo, 150 views no primeiro vídeo. Só que é a quantidade média... E uma outra coisa que me irrita, e esse é um recado para quem está em casa nos assistindo agora aqui, eu estou irritado com você nesse momento, é que você assiste o vídeo e não se inscreve no canal e não dá like. Perfeito. Quantos inscritos vocês têm hoje? 47. 47. E tu tem um vídeo com 150 views. 150 views. Por que que tem 100 pessoas que assistiram o vídeo e não se inscreveram no canal? Mas eu vou me culpar aqui. Eu fui perceber que eu não estava inscrita no vídeo do Rafa. No nosso próprio podcast. Por quê? Porque tu tem... A gente vai conversar depois. Eu sei, eu sei. Porque a gente tem o hábito de ir lá... Ô Carlos, tu não quer vir aqui assumir o lugar de mim? Porque eu particularmente tenho o hábito de ir lá, abro o vídeo, olho e saio. E isso é um problema de muita gente. Sabe? Mas assim, não é por mal. Porque se fosse por mal, não estava nem fazendo. Eu sei que não é por mal. Eu só faço essa piadinha que é para te lembrar, que está assistindo em casa agora aqui, de se inscrever no canal. Se inscreve no canal do Matiado, se inscreve no canal lá do Pode Request também. Porque isso aí ajuda. Se tu quer ajudar, eu só ver, se inscrever, comentar. Mas é por isso que sempre, quando tu vai, sei lá, tu vai ler um livro sobre o YouTube, vai fazer um curso, ou palestra com alguma coisa, todo mundo fala isso, né? Que é sempre falar nos vídeos, para as pessoas se inscreverem, falar para elas curtirem. Às vezes elas, não é por mal, é porque elas estão entertidas, acabou o vídeo e vão sair, vão ver outra coisa. Exato. Só que... Cara, eu mesmo, quanto conteúdo que eu vejo que é legal, que eu nem lembro. Eu também. E eu não julgo por causa disso, porque eu também faço isso um monte. Só que eu comecei a valorizar mais, obviamente, agora, né? É porque a gente gosta no conteúdo, a gente gosta no trabalho. Se a gente gosta do trabalho, a gente tem que valorizar aquele trabalho. E o jeito de valorizar hoje no YouTube, principalmente, é clicando ali no inscrever-se, né? E vendo os vídeos, obviamente. E se a pessoa tiver, assim, gostando muito, e ela quiser fazer um agrado muito grande, é deixar um comentário. Para mim, o comentário é o melhor de todos. Perfeito. E o like, né? Porque tu dedicou teu tempo ali, para ir ali comentar. E porque o like, tu não consegue ter um termômetro. Significa que ela gostou do vídeo. Mas não dá para ter uma ideia, né? Do quanto ela gostou. Agora, se ela deixa um comentário, tu consegue entender muito bem, né? O que ela gostou, como... E é o comentário... Não, e a crítica também. Pode vir, tranquilo. Ou a crítica também, mas é o comentário que vai te ajudar a melhorar. Exatamente. Isso é, para mim, o comentário. Se a pessoa deixar um comentário, eu fico muito feliz. A gente teve mais comentários no próprio Instagram do que no YouTube. As pessoas saíram do YouTube, foram no Instagram e vieram falar com a gente. A gente teve mais no Instagram mesmo. O retorno. Olha só, isso... Sabe o que pode estar acontecendo também? As pessoas não terem nem conta no YouTube, às vezes. Elas saíram do Instagram, foram lá assistindo o vídeo, como elas não tinham conta para poder comentar, ela volta no Instagram e comenta lá, porque daí lá ela tem uma conta. Ou como eles partiram de lá, já voltaram para falar no momento. Comenta no Stories, por exemplo. Ah, está muito legal. Ah, só isso que eu achei meio ruim e tal. Ah, você receberam um feedback negativo também? A gente tem... No YouTube, a gente tem 32 positivos e um negativo. Eu falei, ah, se a gente tem um negativo, é porque a gente está indo no caminho certo, porque a gente está incomodando alguém, entendeu? Eu acho que incomodar na internet é uma coisa muito importante hoje em dia. É. Você encher o saco de alguém por alguma coisa é importante. Porque se a internet fosse só de gostar das coisas, esse é um saco. Mas você não acha que tem gente que desgosta de graça? Ah, mas isso não é vida, não é? É, isso é para tudo. As pessoas hoje... É uma coisa que eu falei até no nosso podcast, no piloto que não foi para o ar, que eu criei um textinho sobre amizade e falo que na época que a gente tem rede social, que a gente deveria estar mais unido, é quando a gente está menos unido. Porque as pessoas simplesmente ou invejam alguém e aí queriam ter a vida da pessoa e simplesmente começam a dar hate, como falam hoje, ou simplesmente... É de graça, não estou fazendo nada. Eu quero incomodar alguém. Quero estragar o trabalho de alguém, entendeu? E isso eu acho... Por um lado é bom. Hoje, porque as pessoas estão sabendo aproveitar mais esses hate. Que os hate acabam trazendo mais visualizações. É o que pelo menos a maioria dos youtubers falam, né? Sim, porque é interação no final das contas, né? Exatamente. Não, assim, se quiser falar mal, pode falar mal, mas fala, entendeu? É... Eu acho que é falar e é trazer algum tipo de visão. Se não gostou, fala o que não gostou, que a gente vai melhorar, entendeu? A gente não quer... A gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Então, aponta o que vocês acham que tem que melhorar, que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Se simplesmente falar que está uma horrível, está ok. Mas o que está horrível? Mas isso vai acontecer. Vai, vai. Tem que estar preparado para isso, porque... Mas da vida a gente já está preparado hoje em dia. É o mais complicado da vida. O que pode acontecer é mais pessoas virem falar mal, né? Mas a gente aceita tranquilo. Isso aí, a gente já estava se preparando antes de lançar o primeiro. Tem que estar bem preparado para o que vai acontecer. Mas vamos falar um pouquinho da vida pessoal de vocês aí. Você falou que era programador, que era enfermeira. Como é que vocês conciliam isso com o podcast? Tem ajuda, de alguma forma, os contatos que vocês têm na vida profissional? Pode começar. Assim, durante a faculdade... Eu tenho amizades que vieram desde o colégio e da faculdade que me ajudaram a entender um pouquinho melhor como funciona o mundo do audiovisual. Apesar de eu ter feito enfermagem, durante a faculdade eu tive proximidade mais com amigos e com a própria faculdade de comunicação. Porque eu fiz na URGS, né? Eu tinha muitos amigos ali da comunicação da URGS. Muitos, assim. Então, foi um mundo que eu perpassei muito. E daí a gente... Você sente algum gostinho do que... de como é fazer as coisas no audiovisual. Tipo, vamos supor, eu ajudei a gravar um curta. Então, você tem noção de câmera, você tem noção de áudio, você tem noção mínima. Isso ajuda. Não muito, porque daí a parte técnica eu já não sei. Mas, assim... Mas qual foi a tua ajuda? Como é que isso aconteceu na outra vida? Eu era o boom do curta. Era o quê? O boom. Sabe o boom? Ah, o boom, o microfone. O microfone é aquele que eu fiquei segurando durante o curto. Mas de onde é que surgiu essa? Meus amigos estavam fazendo curta, precisavam de ajuda. Eu fui lá, ajudei. É, tipo, dá uma mão aí. Foi o que eu falei. Foi quando o Neon me chamou para fazer o podcast. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Eu sou muito do vamos, vamos, entendeu? E daí eu fui lá e ajudei. E daí você conhece um pouquinho do audiovisual. Posição de câmera, como é que funciona a questão do áudio. E eu sou muito ligada à música. Muito, muito, muito. Eu sempre fiz um envolvimento com áudio. E daí, enfim, isso. Daí foi linkando uma coisa à outra. E a minha vida, na área da saúde, na enfermagem, não ajuda nem atrapalha em nada. Só não... A não ser a questão dos horários. É. A única coisa que eu tenho que conciliar são os horários. Mas, tipo assim, o meu conhecimento de audiovisual para o podcast veio disso. Veio dos amigos, das vivências, do meu gosto pela música. Eu sou muito apaixonada, assim, por áudio. Sempre quis ter um envolvimento maior com produção musical. Não rolou até hoje. E daí, quando ele chegou e falou, vamos fazer isso e tal. E daí foi o que eu falei. Eu nem sabia, na real, o que que era. Mas eu falei, vamos. Daí a gente começou, né? Com podcast. Foi rolando. Você já falou de música aqui, que gosta de música e tal, mas como é que... Entrou na enfermagem como? Não sei. Também. Mas tu gosta? Tu gosta de trabalhar com isso? Eu amo. Eu amo o que eu faço. Tipo assim, eu acho que foi fluindo. Eu nunca tive outra opção na vida, assim. Desde sempre, para mim, a função foi a enfermagem. Mas tem alguém na tua família? Não. Eu tenho uma prima que é dentista. Só. Não tem nada. Não tem nenhum envolvimento. Eu tive alguns problemas de saúde na família e tal, que daí, quando eu era mais nova, eu entrei dentro do hospital e conheci alguma coisa. Mas fora isso, não. Daí eu, quando eu estava no colégio, eu descobri o que que era a enfermagem. E daí, fui lá, fiz o vestibular, passei. E daí eu falei, tá isso. Eu entrei na faculdade. Descobriu no colégio como? Teve um tipo de seminário? Uma feira? Não, teve tipo uma feira, essas feiras, assim, sabe? Daí também, na época, foi uma época também que eu tive familiar doente. Daí eu entrei no hospital, e vi como é que funcionava a enfermagem, assim. Aí teve uma feira lá na PUC. Aí eu fui lá, no estande da enfermagem, perguntei, olhei, falei, hum, legal. E eu gosto muito de cuidar das pessoas, assim. Sou muito... O Neu me conhece há um milhão de anos, ele sabe. Eu gosto de cuidar, eu gosto de estar perto, eu gosto de ajudar. E daí, na enfermagem, eu achei isso. Aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade. Já foi de caro. Eu entrei... Fiz URGS, tu falou? Fiz URGS. Aí eu saí do colégio, fui, gostei e fiquei, assim. Nunca me olhei para outra coisa. Eu gosto muito de produção musical. Eu acho que se eu tivesse que seguir outro caminho... Nunca estudou música? Não sabe tocar violão? Sei, porque meu pai me ensinou o básico. Sei o básico, assim, que meu pai me ensinou, e de ouvido, assim. E de catadeira mesmo. Tipo, eu tenho aquele ouvido que sabe o que está errado, o que está certo, mas eu não sei a teoria daquilo. Mas eu nunca fui envolvida. Daí, quando surgiu o podcast, eu falei, essa é a minha... É o que chamam de músico prático, não? É meio que... A ligação, assim, meio que natural que você tem com a coisa. Daí surgiu o negócio do podcast. Eu falei, um troço audiovisual, não é? É isso, assim. E a enfermagem... Não pretendo nunca deixar de lado. Nunca, assim. Eu amo o que eu faço. E é difícil. Muito difícil. E você acha que existiu alguma ligação entre esse teu... Não sei se dom é a palavra que eu queria usar aqui, mas o teu dom para a enfermagem, essa tua vontade de... Essa vocação. Vocação é a palavra. A vocação para a enfermagem, de ajudar. Você falou mais de uma vez que você gosta de ajudar as pessoas. A proposta do podcast, de ser um podcast para ajudar pessoas também, isso colaborou, de alguma forma, de te incentivar? Eu acho que sim. Eu acho que... É o famoso... Juntou a fome com a vontade de comer, né? E estar com pessoas que eu gosto, tipo o Neon, o Roger, o Carlos, o Davi, são pessoas que frequentemente eu vejo que eu estou junto. Durante a pandemia, foram os meus únicos amigos que eu vi, que eu tive junto, assim. Por eu confiar que aquelas pessoas estão quietinhas no canto delas e não vai acontecer nada. É, porque eu imagino que você deve ter tido uma restrição grande durante a pandemia, porque você falou que você está, inclusive, trabalhando com... Eu trabalho com unidade COVID. Hoje em dia, eu sou... Como é que chama unidade COVID? Unidade COVID. É unidade restrita para pacientes COVID. Eu faço também em plantões em UTI COVID. E é bem pesado. Então, assim, dentro das minhas restrições, por exemplo, durante todo esse tempo, os únicos amigos que eu vi foram o Neon, o Roger, o Davi e o Carlos. Sabendo se eu estava bem, se eu não estava, se eles estavam bem, se eu não estava, a gente sempre se manteve assim. É, tanto quanto você pensou que poderia estar, a gente não se viu, esperou passar, fazer o exame para a gente... Ah, você chegou a passar por um momento? Não, teve uma época que eu achei que eu estava, o Neon também, lá no comecinho. A gente acha que todo mundo teve uns momentinhos... Ah, a gente trouxe meio estranho e já era. No comecinho eu peguei. É? Mas é porque eu estava de viagem, aí deu o boom, eu estava... É que é pobre, né? Pobre, vai viajar, foi para o Nordeste, perdi cinco dias dos 10 que eu... É, não? É, perdi cinco dias dos 10 que eu fiquei lá, porque eu tive que ficar no hotel por causa do COVID. Por causa do COVID. Ficou doente na viagem. Aí não, na volta. Ah, na volta. Porque eu peguei um avião lotado, porque... Isso foi no começo, lá, tipo, março de 2020. Não, foi lá no comecinho do boom, né? É, no março de 2020, quando deu as tranqueiras. E tu já trabalhava nessa época, já estava na unidade ou não tinha chegado aqui ainda? Não, eu comecei a trabalhar lá em julho. Eu comecei a trabalhar em julho. Nessa época eu estava trabalhando, mas não onde eu estou agora. Mas eu já tinha, eu estava trabalhando numa geriatria na época. E daí eu tinha contato com idoso, então eu tinha que ter o triplo de cuidado também. O triplo de cuidado, é. E daí ele chegou, aí eu lembro direitinho que ele chegou e me mandou a mensagem, falou assim, bato, assim, assim, assado. Daí a gente, putz. Aí ele ficou quieto. Eu já conhecia bem os sintomas. Ah, a gente sabe, né? Daí ele pegou e ficou quieto na casa dele, né? E eu também tive uma época ali, ali por julho do ano passado, que eu fiquei uma semana sem olfato, sem paladar. Só. Não tive mais nada. É, o meu... Mas tu faz... Pode falar. Não, eu... Só para pegar esse gancho que ela falou agora, você sentiu isso, mas tu deve fazer exame com frequência. Não, a gente não faz. Vocês não fazem. Não. Mas não... É, se tu está trabalhando com quem já está com Covid, tu tem o risco de levar o Covid pela hora, porque ele já está lá, né? É, então, o que acontece? Hoje em dia, tu vai para atendimento... Tu profissional de saúde. Tu vai para atendimento se tu tem sintomas. Nessa época, eu não estava trabalhando no hospital ainda. Então, eu não tive acesso e tudo mais. Eu só fiquei quieta na minha. Não fiz nada. Fiquei quietinha. Fiquei no meu canto, entendeu? Mas hoje, tu sabe que tu teve ou não? Eu não sei, porque eu não fiz o teste... O antígeno, né? Que é o que a gente faz. O antígeno é o teste para tu saber se tu já teve ou não. O GG, o GM, que é o que a gente faz. Não cheguei a fazer. Porque depois disso, eu não tive sintoma nenhum. Nunca. Nem tive ninguém perto. Nem tive nada. Então, se eu tiver ou não tive, eu vou saber no futuro quando eu fizer o antígeno. E como é que foi tomar vacina? Qual foi a sensação? Cara, dentro... Não começou a criar um rabinho ainda, não? Está criando. Eu vou te falar um troço muito louco. No hospital que eu trabalho, que eu não vou dar nome aos bois, no hospital que eu trabalho, não chegou vacina para todo mundo. Para todo mundo que... Do hospital. Do hospital. Não chegou. Então, foi pré-selecionada as pessoas que iriam tomar a vacina. Eu, por trabalhar na idade de covid, fui selecionada. Eu tive colegas que não tomaram. Tomaram só depois. Então, assim, tomar vacina foi bem... Foi bem impactante, porque eu não vi ninguém na minha volta tomando. Por eu ser da enfermagem, por eu ter feito enfermagem, eu tenho muitos colegas de faculdade que tomaram. Fora esse nicho, não. Tanto que, tipo, até postei no Instagram e tal, fazendo a piadinha e tudo mais. Porque a gente não pode perder a piada, a gente perde amigo, não perde a piada. E daí, uma galera, tipo, meu Deus, porque tem gente, cara, tem amigo meu, jovem, saudável, que não vai tomar tão cedo. E daí, enfim, aí tomei a segunda dose já. E nesse período todo, assim, é cuidado, é atenção. E a minha irmã está grávida, então, tipo assim, mais cuidado ainda. Mais cuidado. Mas eu vi muita gente, muito relato na internet de pessoas falando que ficaram muito emocionadas na hora de tomar a vacina. eu tirei a fotinho porque a minha mãe pediu, né? Eu tirei a fotinho. Mas não rola assim também? Não ficou? Cara, eu fiquei, eu fiquei mais nervosa pela situação que a gente está passando do que pela emoção da vacina. Não sentiu mais tranquilo? Não. Não, porque... Porque se tu acha que teve já no passado, teoricamente estava imune, entre aspas. Ah, aí que está não. Tem uma galera que chega já com uma segunda contaminação. E, na real, depois... A segunda dose ainda tem duas semanas. Eu vou fechar a segunda semana do que eu... É que assim, eu tomei a do Butantan. Eu tomei a Coronavac. Eu tomei a segunda dose sem ser nessa semana agora que passou, na semana que a gente está aqui na outra. Então, eu só vou ficar imune final dessa semana que vem agora. Então, isso... Ainda tem uma janela. Só que ainda tem um vírus novo circulando, que é o P1. Então, o cuidado não tem. Eu acho que se eu tivesse tomado a vacina já, eu ia sair com o braço por aí assim. Sai com a carteirinha aqui. A carteirinha é relíquia, não é a carteirinha. Minha foto de perfil seria a carteirinha. Mas é isso. E daí, voltando ao podcast, eu acho que, no final das contas, o podcast serviu e chegou numa hora muito importante. Porque serviu, como o Neon estava falando, para ele se sentir melhor em relação a várias coisas dele. Mas foi no momento da pandemia que a gente precisava de uma válvula de escape. Segura, mas uma válvula de escape. Que não era sair por aí para um bar, na rua, bebendo e fazendo o que quisesse. Mas era estar com os nossos amigos, conversando, falando sobre assuntos legais, com pessoas legais, sem que isso fosse... Colocar alguém em risco. É, colocar alguém em risco, deixar, né? Então, eu acho que o podcast surgiu numa boa hora e, enfim, está sendo levado da maneira mais segura que a gente consegue, assim, no momento. É, isso é importante, porque a gente também, quando vai convidar, a gente vê se a pessoa está fazendo os rolês. Os rolês. Porque se a pessoa está saindo, eu evito chamar. Porque tem umas pessoas que eu queria convidar, mas, como eu vejo que está saindo muito, não está se cuidando, estou postergando e deixando para outra hora. Porque, senão, daqui a pouco, com o próximo convidado, a gente acaba... É, porque você tem esse compromisso, na verdade, de todo mundo, né? Exatamente. Você pode pegar de um convidado numa semana e transmitir para o outro na outra semana. E outra, eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero garantir que eu não estou com Covid e ficar tranquilo. Então, a gente cuida tanto nós quanto o convidado que a gente vai chamar. Mas por que você falou que estava passando por problema aí na pandemia? Você estava, tipo, ficar em casa estava sendo difícil para ti? Não, é que eu tenho uma... Ixi, ixi, eu tenho problemas desde a minha infância, que me deu problemas de saúde mental, porque eu tenho problema de confiar em pessoas, né? Tenho melhorado isso, porque eu tinha meus melhores amiguinhos e simplesmente acabou, né, cada um se separando, mas porque teve bullying, mas não é por causa de bullying que eu fiquei chateado, porque meu pai me ensinou, se as pessoas te fazem bullying, não era bullying que você falava, se as pessoas fogam em ti, como fala aqui, fogam nele de novo, é brincadeira, tudo certo, para mim estava tudo certo. Só que no momento que as pessoas tentam passar a perna em ti e tu tem seis anos, é difícil tu processar aquilo. E não foi uma vez quando eu tinha seis, quando eu tinha oito, quando eu tinha dez. E isso eu levei para a minha vida. E acabou que eu estava tentando melhorar isso, porque daí eu não tinha como confiar nas pessoas, porque meus amigos da minha infância passaram a perna em mim, teve um que roubou um videogame meu, teve outro que... Coisas bobas, sabe? Coisas pequenas. E um monte de coisinha pequena, mas somado a uma coisa grande. Que para coisas pequenas, mas para uma pessoa pequena é grande, né? E aí eu tinha esse problema. E aí eu estava melhorando. Quando o cara vai amadurecendo, o cara vê que, tá, tudo bem, aquilo é passado, vamos viver o futuro. Só que aí acontecem outras coisas, aí eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, e aí eu tinha problemas em casa, então eu tinha que sair de... Por exemplo, eu morava com a minha avó a minha vida inteira. E aí na minha... Sei lá, dez anos, a gente ficou um mês sem luz, porque minha avó era cabeleireira e era aposentada, e aposentado não ganha nada. E aí para não ficar em casa, a minha avó me dava um miojo para comer, e aí eu lembro exatamente, no primeiro dia, eu comi um miojo, fui lá e ela estava comendo o caldinho do miojo. E aí eu já sabia porque o meu pai tinha problemas, também financeiros. Daí no outro dia eu comi metade do miojo, falei, bá, vó, estou cheio, não consigo mais comer, estou estourado. E aí ela foi lá e comeu a outra metade. E aí eu vi que funcionou. Então eu dividi o miojo com ela. E aí a gente ficou um mês sem luz. Eu sentia a Dragon Ball do prédio do lado, eu via só imagens. Que idade isso tinha? Tinha oito. Tinha oito. Eu lembro que era dois mil. E aí foi bem complicado, assim, e aí eu tinha que sair de casa para não passar fome, ou não ficar incomodando a minha avó, ela não ficar preocupada. E às vezes eu ia na casa um amiguinho, comia na casa um amiguinho, tudo certo. Só que daí eu tinha que sair de casa, e quando eu saí de casa eu vi esses meus amigos que tentaram passar a perna em mim. E aí imagina, tem que sair de casa para não ficar em casa, porque não quer ver a avó triste e acaba acontecendo isso. Então era uma bola de neve. Tanto que eu comecei a falar sobre isso, inclusive esse ano, que foi no primeiro podcast que eu comentei sobre, que acabou no ar, porque ficou horrível o podcast. Eu vou apoiando. Com vontade. Sabem onde é, não é? E aí eu fui crescendo, fui trabalhando, fui ajudar em casa sempre, e no tempo que eu fui crescendo, eu fui melhorando. Só que daí, quando eu consegui ganhar uma grana para ajudar a minha avó, e estava melhor de vida, melhor de vida eu não digo, mas estava conseguindo ajudar, estava tranquilo, estava namorando, estava feliz, eu perdi a minha avó. E aí tudo aquilo que eu progredi declinou. E minha avó não foi simplesmente um falecimento, alguma coisa inesperada, porque ela foi atropelada. Ah, foi uma morte brusca, assim. E eu me culpei para caramba, porque quando eu saí, ela me chamou para ir em uma churrascaria com o namoradinho dela. Minha avó era um amor, minha avó era uma querida, e ela tinha os namoradinhos dela. Todo mundo quer ter um namoradinho, um parceiro de vida, porque ela não era mais como a avó. E aí, ela, vamos numa churrascaria. Ela estava muito feliz. Aí eu lembro que eu falei, não, avó, eu tenho que sair com a minha namorada do tempo, da época, para uma festa de fim de ano da empresa dela. Mas aproveita, na próxima eu vou com vocês. Se diverte e fica feliz. Ela, tá, na próxima a gente vai, né? Eu falei, na próxima eu tenho certeza, a gente vai, eu pago o teu, até o churrasco, porque ela ama carne, amava carne. Aí eu voltei da festa e tirei a roupa, deitei, dormi, a gente dormia, eu e meu namorado, esse namorado dormimos. e no outro dia eu acordo com uma ligação falando, bah, confere-se e a avó está no quarto porque deu um acidente na Cisbrasil e mataram dois idosos. E a Fernanda, que é uma tia minha, falou que achou que viu a avó deitada no chão. Aí eu, ah, mas está tudo bem, porque a janela está aberta, o secador de cabelo está em cima da cama, então ela deve ter ido na padaria, porque a minha avó arrumava até a plena padaria. Aí a minha avó não chegava, a minha avó não chegava, comecei a me apavorar. E aí tudo aquilo que tinha melhorado foi para baixo porque eu pensei, ah, se eu tivesse ido com ela no dia, não teria acontecido. É, mas eu tenho certeza que falar isso não vai ajudar nem um pouco, mas não tem por que de se culpar, as coisas acontecem. É, e a pandemia... Só que é difícil falar, é fácil, entender talvez não seja. É que aí que está... Isso aconteceu quando? Foi há uns três anos atrás. É, uns três, quatro anos atrás. Só que é aí que está o problema. O que fez agravar? Porque quando eu era novo, por causa dessas coisas que aconteceram com meus amigos, eu criei um bloqueio mental de esquecer o meu passado. Então eu tenho problemas hoje para lembrar qualquer coisa do meu passado. E tu nunca fez um tratamento psicológico? Naquela época não era muito conhecido. Mas agora? Então, depois que eu já tinha melhorado, declinado, aí eu comecei a morar sozinho, fazendo estágio, pagando uma faculdade, como é que eu vou fazer? Trabalhava, estudava e tinha que pagar uma casa. Não é para qualquer um, né? E meus pais não são muito bem de vida. Então, e eu sempre aprendi a me virar. Quando eu tinha que esquecer, eu vou esquecer o meu passado. Eu trabalhei para esquecer o meu passado, esqueci o meu passado. e eu acabei vendo na pandemia que era bobagem. Não tinha por que esquecer o meu passado, eu tinha que superar o meu passado. E eu pensei, ah, como é que eu vou fazer isso? Bom, tem o Roger, que é o meu melhor amigo, tem a Roberta, tem o pessoal que está assim me apoiando. Então, ao baby step, o passo de bebê, eu vou melhorando. E aí surgiu a ideia de fazer o podcast. Estar envolvido não só com o podcast, mas ter esse contato acaba te ajudando, então. É, porque eu quero melhorar. Eu tenho minha vida, eu tenho o meu passado, eu tenho minhas coisas. E eu deixar isso para trás é bobagem. Entendeu? Eu falo aqui, eu já falei, comecei a falar esse ano para as pessoas sobre o meu passado, exatamente isso que eu estou falando agora. Porque eu acho que isso é uma maneira de evoluir e melhorar. Entendeu? Já aconteceu, pronto, eu tenho meus amigos, eu vou agarrar nos meus amigos. eu vou agarrar nas pessoas que querem o meu bem. E eu vou fazer o melhor para essas pessoas que querem o meu bem, porque eu acho que a amizade é isso. No momento que tu precisa, eles vão estar ali. No momento que eles precisam, tu tem que estar ali também. E eu pensei, bom, o melhor jeito de eu melhorar isso é conversando com pessoas novas, entendendo pessoas novas, porque um monte de gente passa por várias coisas. Então, por que não um podcast? Quando eu comecei a ver o Flow, foi a coisa que eu pensei. E aí eu sugiro, eu dei a ideia para o pessoal apoiar de primeira. E mais acessível também, né? É, é. Acessível. Acessível é uma palavra coisa. Mas como assim acessível? Não, eu digo de produzir. Mais fácil? É. É que acessível lembra dinheiro, e aí eu acho que talvez não seja... É, acho que... mas eu acho que... Mas o... Acho que tu entendeu, tipo, de fazer para a gente seria mais fácil do que outra coisa, para ele também. É, mas aí foi basicamente isso, cara. A gente, eu me agarrei nas pessoas que vieram o meu bem, pensei, vou tentar fazer o bem para quem merece o bem, que são as pessoas que estão lutando por seus. E aí a gente começou o podcast, foi mais ou menos isso, para melhorar a minha saúde mental e ajudar as pessoas que estão trabalhando em cima do sonho delas. E nesse período da pandemia tu está trabalhando em casa? Sim, sim. Graças a Deus que eu... Eu sempre... Eu dei sorte de trabalhar em lugares legais. Hoje eu trabalho em uma empresa maravilhosa, que se eu precisasse um pouco mais cedo para fazer alguma coisa, eu posso ser um pouco mais cedo. Eles agarram o funcionário, eles investem no funcionário e sabem que se o funcionário está feliz, a chance da empresa crescer é muito maior. Não é toda empresa que tem essa... Não é toda empresa que tem essa mentalidade. A empresa anterior que eu estava era boa nisso, só que essa é sensacional. Então, se eu preciso chegar mais tarde, sair mais cedo, desde que eu faço o meu trabalho, está tudo certo. Se eu tivesse uma empresa, eu acho que seria esse o meu pensamento. Cara, você tem o seu horário? Ok. Você entregou o que tem que entregar? Você fez o que tinha que fazer? Sim. Está tudo certo, cara. Então é... É mais difícil achar, né? É, que é a nossa casa da empresa, né? Ah, tem que fazer as oito horas e meia? Tem que fazer. Tem toda a questão contratual, CRT, só que você fala no teu tempo, desde que você faça as tuas coisas no tempo certo. É, o trabalho por horário ele é meio estranho, assim, né? Porque, sei lá, o que adianta você ficar ali fazendo oito horas e meia de trabalho e fazer as coisas de corpo mole ou sem vontade? Quem é que fica... Ou a pessoa fica no alt-tab lá no YouTube, aí não é produtivo igual, né? Exatamente. É melhor alguém engajado e sendo produtivo, trabalhando seis horas, por exemplo, do que oito horas e meia só cumprindo o relógio, né? A questão de eu falar meio enrolado é porque eu penso muito para falar, porque eu tenho medo de como as pessoas vão regindo o que eu vou falar, por causa das coisas que aconteceram. Então eu acabo pensando em três frases diferentes para o mesmo sentido, para conseguir esboçar e acabo misturando elas. Aí é isso que eu estou trabalhando. Até pensei em fazer aula de canto, inclusive. Se a gente fosse trabalhar por dicas, se a gente fosse fazer um podcast pensando na nossa dicção, a gente não tinha feito nada. Não, não, não. Porque a dicção, a minha é horrível, a dele é horrível, a do Roger é pior ainda. A minha é péssima, a minha também não, é lá essas coisas. Mas sabe o que eu acho que a mídia, que a internet como um todo, não é só o podcast, mas tudo, o YouTube em geral, qualquer coisa na internet, ela é muito legal por causa disso, porque as pessoas estão muito mais interessadas no que você está produzindo do que na forma como você está produzindo. Então, se tu, sei lá, não tem uma dicção perfeita, não é um jornalista ali que tem influência falando, mas tu fala coisas legais, tem convidados legais, gera um conteúdo legal, é isso que dá certo. Mas por que tu acha que o podcast começou a dar certo? Tua visão, por que tu acha que o podcast começou a bombar mais, por exemplo, agora, principalmente nessa questão com o flow do audiovisual no YouTube? O que eu acho que o podcast dá certo, eu não sei nem se é uma questão do momento, mas o que eu acho que o podcast dá certo, é porque, em geral, porque ele traz novas visões, tu tem acesso, se a gente transportar para, sei lá, dez anos atrás, quais eram as opiniões, comentários e pontos de vista que tu podia assistir? Eram de jornalistas que estavam nas grandes mídias dando a opinião deles e era aquilo ali. Agora, a internet deu voz para qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje tem um podcast, tem um canal no YouTube e consegue ser ouvido. e as pessoas começaram a enxergar valor nisso. E aí o podcast começou a crescer, porque qualquer pessoa com uma história legal, qualquer pessoa com um conteúdo legal ou uma ideia bacana, lá no quarto da casa dela, ela consegue criar isso no formato de podcast, no formato de vlog, no formato seja o que for. Eu acho que o podcast, ele só está acompanhando uma tendência do que a internet como um todo, porque o podcast até, acho que ele ficou reprimido muito tempo. Agora ele está crescendo e está acompanhando, está começando agora a acompanhar canais no YouTube que já bombam há muitos anos, por exemplo. Então, eu acho que o podcast é legal por causa disso, porque ele dá voz para qualquer pessoa e até encaixando um pouco o que você falou antes ali, que ele é muito mais acessível, que foi a palavra que você usou, mas eu acho que seria muito mais fácil de fazer, porque ele tem muito menos atrito do que fazer um vídeo, por exemplo. Para fazer um vlog, já tem que saber editar, tem que ter uma câmera um pouquinho melhor, já tem que ter a iluminação boa, então é muito mais difícil. Podcast não, podcast, hoje se faz bastante podcast com vídeo também, mas antes do Flow começar a fazer aqui no Brasil, podcast é só em áudio, aí você grava no celular e está resolvido para o olhar. E a função da pandemia também ajudou muito as pessoas produzirem coisas, as pessoas colocarem a coisa bem homemade, bem feita em casa, bem criada ali, nua e crua. E eu acho que podcast tem muito essa característica nua e crua. Porque, por exemplo, o nosso ali, aqui também, a gente grava direto. Se foi coisa errada, se foi coisa certa, se deu problema, vamos embora, entendeu? E daí, isso daí é bem... A gente quer uma coisa natural, É uma coisa que a pandemia nos trouxe, assim, da gente, no ambiente que a gente está com o que a gente tem, fazer o que a gente consegue e colocar para o mundo da maneira que der. Se comprarem a ideia ou não, azar, a gente vai colocar, entendeu? E eu acho hoje que as pessoas não escutam tanto. E o podcast tem essa coisa que as pessoas se conversam, se escutam e tem um bate-papo legal. E hoje, eu acho que isso falta, porque muitas pessoas ouvem, mas não processam, não escutam, entende? Não tem aquela... É que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Exatamente. As pessoas ouvem, mas não escutam. É o contrário, não sei. Não é isso? É, né? Ouvem, mas não escutam. E o podcast traz isso legal. Além de pessoas que as pessoas gostam e querem saber da vida. Por exemplo, o Flo, que traz grandes artistas que as pessoas querem saber da vida, né? Mas... É que tu compra pelo artista às vezes não, tanto pela... É, que é outro caso do nosso podcast. Que, como não tem pessoas muito conhecidas, muitas pessoas não vão querer ver porque não se interessam pelo trabalho. Então, acho que a gente tem que fazer esse trabalho também, que é fazer as pessoas se interessarem pelas pessoas que a gente está convidando. É... Acho que isso é uma coisa, é um exercício que vocês vão ter que fazer e que não vai ser uma coisa que vai vir do dia para a noite, que é como tornar uma conversa interessante, né? Exatamente. Isso. Eu... exercito isso há bastante tempo e estou... Ih, eu nos luzo de conseguir fazer isso. A gente vê pessoas que são mestres, né? Em conseguir extrair de qualquer convidado um assunto extraordinário, um assunto legal, consegue extrair uma história bacana para contar. Mas não é fácil, né? De tu criar, porque tu... No momento que tu está aqui... Eu estou aqui conversando com vocês, tem que estar prestando atenção em um monte de coisa. Eu estou prestando atenção no horário da gravação, eu estou prestando atenção se está dando tudo certo, eu estou ouvindo a tua história, mas, ao mesmo tempo, eu já estou tentando criar uma conexão com o próximo assunto que a gente vai falar. Então, é um... É difícil, né? De gerenciar tudo isso. E é uma coisa que tu vai amadurecendo com o tempo. Não, e tu já está aí há anos. Imagina a gente que chegou ontem, né? E tu fazer tudo isso, né? E ainda dentro de um storytelling, né? Que é ter uma história com começo, meio e fim para quem está ouvindo fazer a coisa fazer sentido. É difícil? Sim, né? Como é que tu faz, por exemplo? Como é que eu trabalho? Como é que eu faço na hora do podcast? Eu... É o trabalho. Analisa, é. Eu analiso a vida da pessoa, o trabalho da pessoa e crio tópicos na minha cabeça, tá? Nesse tópico, eu já sei que eu vou perguntar isso para a pessoa. Só que durante a conversa, eu foco para tentar achar outras brechas no meio do que ela está falando. E aí, no momento que saturou aquela conversa, eu puxo o próximo tópico. É mais ou menos isso que tu faz ou tu tem um... Acho que depende muito da pessoa que está aqui conversando comigo. Porque eu estou conversando com vocês, que a gente se conheceu hoje e eu não sei nada da tua vida, não sabia nada da tua vida, não sabia nada da tua também. Então, é um jeito, né? Para mim, a conversa vai meio que acontecendo aqui. Agora, semana passada, gravei com o Bazon, que é um amigão já de muito tempo. Já conheço muito, a gente já conversou muito, já sei muita coisa da vida dele. É outro jeito completamente diferente de levar a conversa, porque eu já sei muita coisa que eu posso perguntar, eu já sei muita coisa da história dele. Então, é uma conversa com ele muito mais relembrar histórias que eu já sei e com vocês é muito mais descobrir histórias que eu não sei ainda. Então, depende. Cada convidado tem um jeito. Mas eu tenho, um pouco antes de começar, o que eu faço, que é o que eu fiz com vocês hoje, eu vou lá, abro todas as redes sociais, dou uma olhada, LinkedIn, ver o que já fez da vida e já vou pegando também algumas ideias, coisas que seriam legais de assunto de puxar. e tal. E aí eu tenho um papelzinho do Faustão aqui que serve para eu lembrar de algumas coisas que não têm a ver exatamente com a entrevista. Eu tenho aqui coisa que é para não esquecer de falar para as pessoas curtirem o vídeo e comentarem e assinar. Eu não posso esquecer de falar aqui para assinarem lá no Apple, no Spotify. Então, tem esse tipo de lembrança que são coisas que eu não posso... No podre request também, está bom? No podre request. Então, eu tenho algumas coisinhas que eu coloco aqui para não esquecer, mas, em geral, está na cabeça. Eu vou lembrando. Mas eu tento levar a conversa pelos assuntos que vão surgindo aqui mesmo. E a gente tem sempre aquela torcida do convidado ter um... Gostar de falar. Porque, se for só aquele bate e volta, vira realmente... E a gente não gosta de dar a palavra entrevista. A gente é uma conversa. É, eu não gosto muito de entrevista. Mas isso eu acho até mais tranquilo. Eu não fico tão preocupado com isso. Porque todas as pessoas que eu convidei até aqui, que eu já convidei para frente, que ainda estou para gravar, antes de mandar o convite, eu olho o histórico da pessoa. Então, eu convidei vocês porque eu já assisti o podcast lá, já vi vocês no Instagram. Eu não te vi no Instagram ainda, mas tudo seguido está lá falando alguma coisa. É, porque ele tem mais um... É. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer ainda, que a gente tem que colocar em prática, porque, como nenhum dos três tem envolvimento audiovisual, a dificuldade de gravar um stories falando, de engajar, é muito difícil. Baita, tem muita dificuldade. Eu gravo sete, oito, nove, dez vezes para contar essa música. E o melhor são os erros. Ele mandou esses erros. Esses dias eu mandei os erros porque o meu gato quase se matou no meio do negócio. Aí tinha que parar, voltar. Mas isso vira conteúdo também, esses erros. cara, eu tenho uma dificuldade gigantesca para isso também. Muito grande. Eu estou fazendo agora, estou fazendo uma consultoria com a Andressa do RS Blogger, porque ela manja tudo, de influência e tal. Então, eu estou fazendo uma consultoria com ela para várias coisas, para posicionamento, como abordar convidados, porque essa é uma dúvida que eu tinha muito grande. Eu tenho um monte. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa que manja do assunto para me ajudar e me ensinar a fazer isso. E aí, antes de começar a consultoria com ela, no primeiro dia que eu ia ter a reunião com ela, eu falei para a minha esposa, eu contratei ela, paguei, e eu já tenho certeza que a primeira coisa que ela vai falar é eu preciso fazer mais stories. Dito e feito. Em dez minutos de reunião, ela me disse, olha só, está olhando o teu Instagram aqui, tu precisa fazer mais stories. Mas o Roger e a Roberta não eram muito de fazer stories. Eu também não. Eu fazia esporádico. É, eu sou mais fazendo filmando do que falando. Aí eu falei, ah, comecem a fazer porque isso vai ajudar depois. Eu tenho uma dificuldade muito grande, não sei se vocês têm isso também, que eu esqueço de fazer. Agora a gente está falando disso, talvez até lembre, depois quando vocês levantarem daqui, a gente tirar uma foto e colocar lá no Instagram. Mas quantos convidados que passaram por aqui, aí a pessoa vai embora e depois eu lembro. Uh, esqueci de fazer uma história. A gente lembra porque a câmera está ali posicionadinha. Ô, Márcio, a gente tem que inclusive lembrar de dar o presente para os convidados aqui, que é... Ué, presentes? Eu ganhei o presente e eu uso. Eu uso o meu presente porque eu adoro o presente do Matinho. A gente não tem problema com o presente. A gente recebe o maior uso. Não, ele usa bastante e ele está falando isso justamente porque ele está pegando o meu pé que eu não uso o presente. Eu uso. Conte-me e me mostre mais. E é bom o presente e bacana. A gente aceita tudo o que vier. A gente está tentando... Eu, assim, tenho muita questão com autoestima, de me colocar na câmera, de falar. Até agora não saiu nenhum conteúdo que eu estou. Então, eu não tive que encarar muito isso. Mas, do pouco que saiu o bar, até para ouvir o retorno que eu já fico... Agora é que está acostumando. a gente está falando que vai fluir, entendeu? A gente... As primeiras vezes que eu ouvia a minha voz eu achei... Meu Deus do céu, essa é a minha voz. Eu não acredito que essa é a minha voz. É horrível, né? É horrível. Mas aí depois você vai acostumando. Não, a tua voz é horrível. Ouvi as a vozes... Não, depois tu... Não, depois vai. Acostuma. Acostuma. Chega uma hora que também a gente desencana. Eu escuto os áudios que o Davi manda e o Carlos e a primeira vez que eu me escutei no podcast foi, meu Deus do céu, como é que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Olha essa voz. Não tem como. E a gente tem o costume de sempre comparar com alguém também, né? Sim. Tu pega uma referência aí. Vou usar o exemplo do Flo de novo porque... Ah, daí tu tem... Sei lá, tu gosta mais do Igor, gosta mais do Monark. Caralho. Os caras falam desse jeito que eu não consigo ser assim, né? Eu não consigo ser espontâneo igual eles. Bah, isso é uma coisa que eu, no começo, eu me comparava muito. Eu também. Eu... Bom, eu tenho uma estrada já dentro do marketing digital aí. já dei palestra em vários lugares. Dou aula nove anos já. E quando eu fui dar as primeiras aulas, eu fui dar as primeiras palestras, eu sempre tentava me comparar com alguém também. Nossa, a primeira vez que eu assistia uma palestra minha gravada, eu pensei, nossa, está muito ruim. Porque eu tinha uma pessoa como referência e aí eu ficava tentando me comparar e querendo fazer parecido com ela também. E aquilo me castigou muito. porque me fez até recusar alguns convites algumas vezes ou me torturou demais. Era uma coisa simples que eu poderia ter feito ali. Sei lá, prepara a apresentação em um dia, vai lá. Não, tu fica remoendo aquilo às vezes semanas antes de chegar o dia do evento que tu vai ter que dar uma palestra lá e aquele negócio fica te remoendo porque tu não acha que vai ser tão bom quanto tal pessoa que tem como referência. eu demorei um tempo até perder essa... Até se aceitar, praticamente. Aceitar. Hoje eu sei que eu tenho o meu jeito, eu tenho, como eu falei antes, que eu tenho os meus vícios de linguagem. Meus vícios. Eu tenho meus vícios de linguagem e, cara, e é isso, velho. Eu desencanei de querer parecer alguém e eu querer fazer igual alguém que eu admiro. Continuo admirando as pessoas. Tenho pessoas que são referência que eu adoro, o jeito de fazer e tudo, mas, beleza, eu posso pegar uma referência ou outra e, às vezes, uma referência muito forte, que nem falando de novo do formato aqui que é completamente referenciado no Flow, mas, tipo, cara, eu peguei o formato, eu fiz do jeito que eu acho legal, falo do meu jeito aqui e desencano completamente. Então, hoje eu ouço minha voz gravada e, tipo, estou... Nem na bola. Não. É, a gente ainda está nesse processo, né? A gente ainda está no processo de autoacitação para falar que, não está legal, assim. Eu escutei muito o Flow para ver como é que eles faziam. Aí, obviamente, me comparei nas primeiras, né? No primeiro que eu ouvi do Rafa, do Ezequiel, mas está muito ruim, está muito pior que o deles. Aí eu comecei a ver de novo o episódio. Só que eu vi o episódio de 350, 350, 300, 400. É óbvio que vai estar. Tem que assistir o episódio 1. É óbvio que vai estar. Tem que assistir o episódio 1. É. Daí eu aceitei. Falei, ah, o negócio é, é que nem a gente fala no piloto, a gente vai mostrar que a gente tem defeitos, a gente vai mostrar que tem muito a melhorar, só que a gente vai mostrar também com o tempo que a gente está melhorando. Sim. E a melhora flui, né? A melhora, não precisa nem falar, a melhora vai. É. Com o tempo, tu vai se adaptando, como tudo na vida. Eu não comecei programando. Eu comecei programando mal pra caramba, e a prática, né? É uma coisa que eu gosto de falar, até falei no último vídeo, que o trabalho duro sempre ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Então, a questão é repetição e fazer acontecer, porque só depende da gente. Quando eu comecei, eu não conseguia, eu entrava nos quartos pra falar com os pacientes, eu trabalhava. Quando eu tô lá no comecinho, hoje em dia, já... Tudo que tu vai fazendo, tu vai... Eu falei pra vocês antes, quando a gente estava em off, que eu conheço o Márcio já que trabalho aqui com as gravações, a gente chegou à conclusão aqui que era... Quantos anos, Márcio? 25, né? Então, a gente tem 25 anos aí já de amizade e a gente trabalhava... A gente trabalhava junto colocando som em festa. Eu tive um momento de DJ na minha história aí. Acho que todo mundo teve, eu já tive daí. E aí, colocava som em festa de 15 anos, casamento e tal. E aí, ô Márcio, tu vai lembrar disso? Quando chegava lá o dono da festa e dizia pra gente assim, avisa aí, por favor, que o bifê está liberado já e a gente tinha que pegar o microfone pro sol, tu lembra disso? Cara, que... É verdade. Tá, e tu lembra como é que era... Tá, olha só, vamos voltar um pouquinho do tempo então. Eu vou tomar a entrevista de vocês. Como é que era o nome do nosso trabalho lá de som, de sonorização, só pra dizer como nós somos antigos. É a Dexon. Dexon, Dex de fita tape, né? De fita... Que era o Dex que tocava a fita cassete. A fita cassete. Vocês tocavam com a fita cassete? Tocava. A gente começou com... Não, a gente tocava com fita cassete porque naquela época existiam duas formas de tocar, que era com fita cassete ou com LP, com disco de vinil. Só que o disco de vinil com a potência do som ele pulava, porque a gente não tinha um prato técnico profissional. E nós não tinha grana pra comprar os vinils também. Aí o que a gente fazia? A gente tocava no cassete porque o cassete pelo menos ele não pulava. E nós conseguia gravar. É, cara. E a grava da rádio. E nós tinha uma fita com um nome... Como é que era o nome da fita? Tu vai lembrar. Vamos ver agora. Agora tu puxou demais. Que era esse momento tão esperado da festa. Cara, eu não lembro. Cara, pra te ver, cara. Era Hora da Boia. Hora da Boia. Lembra? Botava ali que era o momento... Botava a fita e nós ia lá comer. Era uma fita toda já gravadinha, uma música atrás da outra, assim que era uma música mais tranquilinha. As músicas de elevador. Isso, uma música de elevador que a gente botava ali e dava tempo de a gente ou jantar ou almoçar. Vocês se conheceram assim, trabalhando em festa? Cara, e agora? É. Eu acho que foi. Ah, se for um passado muito sombrio também não... Cara, não sei. Não, o teu irmão namorava minha prima. Ah, alguém pegava alguém. Alguém pegava alguém. Eu acho que tudo começa assim. Mas, cara, naquela época aí chegava o dono da festa e dizia avisa aí, por favor, que o buffet está aberto. A gente tinha que pegar o microfone. atenção com esse jeito de avisar que... Ah, dá muita vergonha, cara. Muita. E eu acho que ali, há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perder essa vergonha de falar para o público. Ali foi o comecinho, embora estava sendo muito difícil ainda. Aí, depois disso, eu fui tocar em uma banda. Daí eu comecei a perder a vergonha do palco, porque daí a gente começou a tocar para o público grande mesmo. assim, eu cheguei a tocar para 25 mil pessoas. Nossa. Aí eu comecei a perder, embora eu não cantava, eu só tocava, mas pelo menos eu já estava... O público grande, 25 pessoas? É, eu toquei para 25... Toquei para menos de 25 pessoas. Eu toquei para os dois extremos. Eu já toquei... Para o pai e para a mãe. É, já toquei para... Não, eu já saí de casa. Já saí de casa, armei todo o equipamento, passa som, tudo, e não aparece ninguém. E aí, ó, então desmonta tudo, vamos embora agora, porque não vem ninguém assistir o show. Já fiz isso também. Acontece. É, 25 mil no vinil. Não, 25 mil tocando daí, quando eu tinha a banda. Ah, sei que com o vinil. Não, com o vinil a gente tocava daí com um evento menor, há 15 anos, casamento. Isso foi depois. Eu tinha uma banda de pop rock. Pop rock. Não, Dênis, mas não é querer... Mas nós, colocando som, mas o nosso trabalho era bem legal. Era muito legal. Era melhor do que hoje. Hoje a gente está uns cacos, mas não ia ser. Não, era bom, mas era... E eu consigo achar isso? Não, a gente era assim. Não. Eu consigo achar em algum lugar? Hã? Eu consigo achar em algum lugar? Aqueles vizinhos de YouTube? Não, não, não. Não, cara, esses dias me perguntaram também, assim, tu tem algum vídeo teu da banda tocando? Você caiu naquela época que eu não tinha filmador, eu estou com 42 anos já, isso faz 20, tu não tinha YouTube, não tinha internet? E nem fita tu tem? Não, eu tenho fita. Eu tenho uma fita, até falei para o Marcio esses dias quando a gente tocou no radar, se eu não me engano, eu tenho uma fita gravada, acho que talvez... Acho que foi o único... Estava grande? O único registro que eu tenho de vídeo da banda. Tinha cabelo? Só que... Naquela época tinha cabelo. Tinha cabelo. E não era branco? Não, naquela época tinha cabelo. A linha do tempo é antes e depois do cabelo. Nem me fale, estou concentrado aqui que já está me dando medo. Não, mas é, tu está recém começando. Que pare, né? Está te ajudando comigo. Ele olhou para o Dennis e disse assim, estou com uma sentada, está me dando medo. de ficar igual o Dennis. Não falei nada. Não, mas eu corto baixinho aqui que é para disfarçar. Esse que é o problema da intimidade, né? É. É o problema do cara que já me conheceu com cabelo. Mas o que eu ia falar é que para eu conseguir chegar aqui hoje e falar e não ter vergonha e tudo, existia uma construção, né? Desde quando eu era bem mais novo, lá 25 anos atrás, com uma história que a gente estava contando aqui que eu já tinha que pegar o microfone na mão para dar aviso. Depois eu tive a experiência de palco com a banda. Depois disso, eu tive a experiência de dar aula. É, falar da aula é um baita de um... Eu sou professor há 10 anos já, então eu já tenho uma experiência de sala de aula muito grande. De marketing digital. Marketing digital? Na Coonschool, que é uma das maiores escolas de marketing digital do Brasil que o ano passado, finalzinho do ano passado, foi comprado pelo Magazine Luiza. Nossa. Então a Coonschool hoje é do grupo Magazine e, enfim, eu sou professor deles lá até hoje. Mas é aula online? Eu não gosto de dar aula online, então eu pedi para não dar aula esse ano, o ano que passou de 2020, aí eu não dei aula depois que a pandemia começou. Porque o meu estilo de aula é muito presencial mesmo. Eu não consigo manter a mesma dinâmica online. Então a hora que acabar a pandemia é presencial mesmo. E as aulas são... Tem a escola mesmo, que é em São Paulo, mas eles dão em várias regionais. Então eu já dei aula aqui em Porto Alegre, tem as aulas aqui, em Floripa, em Curitiba, São Paulo. Já dei aula também em tudo pela Coonschool, em Minas também. Mas tu... É Coonschool? Coonschool. Coonschool. Tu dá em todos esses estados ou só aqui em Porto Alegre? Principalmente aqui em Porto Alegre, mas eu viajo às vezes para esses outros estados quando não tem agenda. Por exemplo, o professor de Floripa não pode dar aula. Denis, tu pode ir lá e dar aula no lugar dele? Aí eu viajo e dou aula no lugar dele. Mas tem um professor preferencial dentro de cada estado. Isso te ajuda a desenvolver o podcast também? Por questão de falar e tudo mais? De interagir com pessoas? Com certeza. Dos dois sentidos. Ajuda pela facilidade de falar e eu não tenho mais medo, não tenho mais desenvoltura, digamos assim. E isso é uma das coisas que ajuda muito. e a outra coisa que ajuda é em contatos também. Porque a minha rede de contatos hoje de pessoas para convidar para vir aqui o podcast é muito grande, porque eu já conheço. Só de pegar os colegas que são professores na Coonschool já dá um ano de programa. e foi a nossa ideia também. Tudo que a gente conhece, temos conhecido indicado e joga a ideia. Se comprar, comprou. Se não comprar, vai assim mesmo. A gente só procura ver se tem papo. É. Se tem como desenvolver um papo legal, história para... É que às vezes a pessoa é massa, o trabalho é legal, mas a pessoa em si não tem essa desenvoltura. Porque às vezes o trabalho da pessoa também já é mais introspectivo. ou é artístico, ou é alguma coisa assim. Daí a pessoa em si já não fala muito. Daí já não adianta. Mas isso você consegue filtrar olhando redes sociais das pessoas. Você tinha medo de não render tanto e de ser pouco tempo durante os episódios? Porque a gente começou, tipo, tem que dar pelo menos 40 minutos. E aí, quando a gente começou a fazer, a gente não conseguiu baixar menos que uma hora e meia. Não conseguiu, não. A gente nem tentou, mas... Eu não tenho muito esse medo. Eu começo completamente sem compromisso. Se a gente conversar aqui por 30 minutos e não tiver mais o que falar, é isso aí. Valeu. Não aconteceu até agora. A gente está conversando aqui, eu estou lendo bem aqui na minha reta, para quem está em casa, é um spoiler. Eu malandramente coloquei um... Ô, Marcio, aparece na câmera aquele relógio ali? Não aparece, né? Eu malandramente coloquei um relógio aqui e eu consigo saber que a gente está aqui há uma hora e meia já. Então, foi mais um dos casos que rendeu mais de 40 minutos. Mas eu começo sem essa preocupação, cara. Se o papo aqui, se eu achar que já deu, não tem mais o que falar. Depois de 30, 40 minutos, enfim, encerra. Agora eu dei um close lá no relógio para apresentar ali o relógio. Eu boto ele aqui bem na... na minha reta, na minha direção aqui para eu não esquecer de... para eu não esquecer de olhar ele. Aí o Marcio deu um spoiler ali do meu relógio. E eu tenho dois. Eu tinha outro lá em cima, só que aquele lá fica meio na contramão. Eu acho que até ele está parado, na verdade. Ele não está funcionando muito. É isso aí, ele está parado. Mas e a outra galera? A gente falou bastante de vocês aí, mas e o Carlos e o Roger, o que eles fazem da vida? E o Davi. E o Davi. O Roger se formou em Direito, não quis continuar, porque ele não sabia muito bem o que fazer. O pai dele falou, faz Direito. Ele falou, fez Direito. Se formou, aí estava difícil conseguir trabalho, muita gente se forma em Direito. E aí ele não queria mais, porque ele nem quis... Tem a OAB aí, não pede todo mundo. E aí ele não quis fazer a OAB. E aí eu falei, cara, tu sempre gostou de tecnologia, cara, faz alguma coisa, volta da tecnologia, aproveita que eu já trabalho com isso e eu te ajudo. Aí ele, beleza. Aí ele começou a fazer programação e aí onde eu trabalhava antes, da onde eu estou agora, eu chamei ele... Não vai? Eu ia ter um... Um xixizinho aí. Um xixizinho aqui. Eu indiquei ele e ele começou a trabalhar com o Tester. E aí começou e está trabalhando com o Tester até hoje. Aí tem o Carlos, que é o nosso cameraman, que já trabalha com fotografia, com filmagem, faz casamento, 15 anos... Nosso famoso videomaker. Nosso videomaker. E ele já faz as edições para a gente, né? Como a gente não tem corte, é basicamente quando o cliente... Quando o convidado fala, ele muda para a câmera, faz só do jogo, trabalha muito bom. E como a gente vai aperfeiçoando com o tempo, e aí antes disso tem o Davi, que ele mexe no som, deixa o som melhor, bota o fundinho aquele, que é um... É jingle? É single? O que chama, Carlos? É um díguluzinho. É um beat. É um beatzinho que o Davi mesmo fez. Ah, para não ter problema de direito autoral. Exatamente. É, o que acontece, a gente, como o Davi faz... Então vocês estão preocupados com o direito autoral porque vocês estão pensando em monetizar esse negócio. Não, a gente está cuidando tudo quanto é coisa. Tipo assim, a gente não, né? O neon passa para a gente, porque eu não tenho cabeça... Eu sou focada, mas eu sou meio desligada em algumas coisas mais teóricas. Daí a questão de ver direito autoral. Então o Davi fez um beatzinho. A música que a gente tem nas nossas chamadinhas, a gente tem algumas postagens ali que tem uma musiquinha. Tudo beat dele. Tudo beat dele. É autoral, é da banda dele. Então ele libera o beatzinho que vai atrás das nossas coisas, ele que faz. Se a gente precisa de alguma coisa, ele faz. Então é para deixar mais... Para a gente conseguir expandir mesmo, para não ter problema de daqui a pouco a gente fazer alguma coisa e vir alguém falar opa, isso aí é meu. Não se incomodar no futuro, não se incomodar isso. É isso, pode acontecer. O YouTube está aí. Quanta gente a gente já viu se lascando por causa de... O YouTube tira, né? Sim. Você dá uma bandinha para o YouTube... Tem até a lei agora que saiu, que foi para o Sergada, que é... Se aparecer a cerveja Bex aqui, a Bex não quiser que mostre a cerveja, eles podem tirar agora. Então a gente tem que virar o rótulo tudo para trás. Quem está ficando viradinha aqui? Então eu já me preocupo com isso, porque isso veio do meu trabalho de programação, que eu já trago... Que eu não lembro qual é o nome da lei, mas isso envolve principalmente a questão da internet. Então já vem com isso. Então já veio com esses cases assim, prontos, já sabendo o que a gente pode fazer e não fazer. Os cases que deram errado dele. É os anti-cases. Os anti-cases, exatamente. Mas e aí eles... Tu falou do Davi. É, o Davi tem a banda dele que faz o nosso som, ele tem os beats dele, que ele tem uma banda e um projeto paralelo. A banda dele é de metal, chama Somber Chaos. Desculpa. Nether Bounds. Nether Bound. Ele xinga que eu boto o S no final, mas não tem S no final. Nether Bound. O Gaúcho é o contrário, que é puta por onde não tem. E um projeto paralelo sobre o Kills, que é mais hip-hop, que também quem canta é o Rafa, que é um baita trabalho. Eu gosto pra caramba do Sobre o Kills, que é um hip-hopzinho, mais de leve, ele tem uma música que fala de Porto Alegre. Então, é um trabalho bem legal. E tem nós, que é enfermeira e um desenvolvedorzinho. E a gente meio que juntou todos os nichos possíveis e... A gente não trabalha com isso, mas como todo mundo muito amigo, praticamente uma família, a gente... Ah, eu acho que o interesse, quem tem o interesse vai atrás e faz. O conhecimento, você vai adquirindo. Exatamente. Não precisa nascer sabendo. A gente vai, com os poucos, vai errando e vai aprendendo. Se tivesse o conhecimento, seria melhor. A rádio daria bastante. Mas é que é um paradoxo isso. Se você tivesse conhecimento, seria mais fácil. Só que, para você ter o conhecimento, você tem que ter tido um começo. Então, de repente, o que vocês estão começando hoje é o que vai te proporcionar ter conhecimento no futuro para você fazer algo grande. Como é que foi o teu primeiro podcast, por exemplo? Ah, foi uma droga. Mas é isso. Quando eu cheguei a fazer o podcast, o primeiro, eu já tinha... Foi uma droga, né? Muito pior do que o que estou fazendo agora aqui. Mas, ele já foi melhor do que a média. Eu considero, pelo menos, melhor do que a média porque eu já tinha um background de fazer outras coisas. Eu já estava... Naquela época que a gente lançou o podcast, eu já estava fazendo vídeo já para o canal da Machada. Eu já tinha gravado outros podcasts. Então... Já tinha a facilidade de falar por fazer na entrevista. É, eu já dava aula também. Então, eu já tinha uma casca ali que já tinha me ajudado. Então, claro que era algo completamente novo. Ficou ruim. Mas ficou até melhor do que a média. Acredito eu. Melhor do que o esperado. Melhor do que o esperado. Porque eu já tinha, né? Tinha essa vivência aí de... Uma vivência antes. Mas... A primeira vez que eu entrei na sala de aula, acho que talvez assim, o meu momento mais difícil na produção de conteúdo, assim, de falar e de ter que me comunicar, para mim, com certeza, o momento mais difícil foi a minha primeira aula. quando eu entrei na sala a primeira vez. Cara, foi muito punk. Como é que foi? Já arrejou muito? Nossa! Quando começou a aula, assim... Ah, começou. A primeira coisa que eu pensei, assim, meu Deus, por que eu fiz isso comigo mesmo? Eu não acredito, cara. Onde é que eu me enfiei? Olha onde é que eu me enfiei. Tipo, a aula começou, não tinha um minuto de aula e faltava quatro horas para terminar ainda. Aí eu pensei, meu Deus do céu, cara, que... Que... Que carregada. Que burrice. O que eu fui fazer isso? Ah, daí passou a aula inteira ali. Quando eu saí dali, aí que o corpo relaxou, assim, eu passei muito mal. Daí deu febre. Olha, eu quase fui parar no hospital. Nossa! Porque eu fiquei realmente... Deu aquela... Quando o corpo liberou, aquela... Baixou a adrenalina. Baixou a adrenalina. É, descarga de adrenalina. Aí eu passei muito mal. Nossa, eu fui para casa, daí eu tremi, assim... E como é que foi no outro dia, daí? Por exemplo. Porque tu saiu, ficou nervoso, quase passou mal e teve que voltar. É. Daí, na segunda aula, daí já foi mais tranquilo, porque... Sobrevivi? É, eu tipo, ó, não morri. Já não são caras tão novas, assim. Já vi uma coisa. Aí eu já... Daí a coisa começou a ficar mais fácil, até que... Mas tu praticou alguma coisa? Tu pensou em como tu agir quando chegasse na segunda vez? Não, na segunda vez não. A primeira, sim. Aí eu li muita coisa, fui atrás de livro, fui atrás de entender um pouco mais desse universo de como dar aula, como dar palestra e tal. E o que me deu coragem mesmo foi uma frase que eu li num livro de um cara chamado Reinaldo Polito, que na primeira página do livro dele tem uma frase escrita o seguinte. As pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de errar em público. Perfeito. E essa frase, para mim, ela mudou, assim, a minha maneira de pensar a respeito. É isso, né? Porque eu acreditei tanto nessa frase que eu pensei, cara, então, se eu acredito nessa frase, para mim, isso aqui é uma verdade, o meu medo de errar em público, como é que eu vou acabar com esse medo? É me preparando. Então, vou me preparar, vou montar uma boa aula, vou estudar realmente, vou falar sobre algo que eu sei o que eu estou falando, algo que eu tenho propriedade, algo que eu já estudei muito. E aí, essa preparação foi o que me deu coragem para ir para frente. Passei mal a primeira aula lá, mas, pelo menos, eu tive coragem de... primeiro ir lá, me oferecer para dar aula. Então, a aula não veio uma coisa... Alguém me pegou e disse, eu tenho que ir aqui dar uma aula, sabe? E ele requer um esforço. Eu tive que ir atrás. Eu tive que correr atrás até conseguir dar a primeira aula. Até uma escola que me aceitasse, né? Mas tu foi atrás. Fui atrás. E aí, então, exigiu um esforço. Só que esse esforço... Eu só fiz o esforço porque eu estava com essa coragem de... Não, eu sei o que eu vou falar lá. Eu domino e eu sou bom nisso que eu estou falando. Então, eu não tinha mais... Você vai me chegar nesse ponto, né? É, esse ponto de ter essa confiança, né? Mas isso vem com... Para mim, essa frase, ela é muito, muito matadora. Eu adorei. É, se tu te preparar e tu tiver propriedade daquilo, tu vai ter coragem de fazer. E foi o que aconteceu comigo. E aí, depois... Aí, a segunda aula, terceira, quarta, aí a coisa foi amaciando até que... Entender que a gente pode errar também. Se errar, a gente pode usar a favor, fazer uma brincadeira e depois que eu tomo. Fazendo stories, por exemplo, que nem tu falou do Podericat, que eu acabei fazendo os stories. Eu teve uma hora... Acho que era a vigésima vez. Eu falei, se eu errar, eu vou rir e vou continuar. Não vou fazer de novo, porque já que eu sei... Chega! Eu já estava com a boca seca e meu vizinho já tinha decorado o que eu ia falar, provavelmente, porque eu falava sempre a mesma coisa. O vizinho abre a porta daqui que eu falo pra ti, Zanis. Só chega! Tu quer que eu segure uma plaquinha pra te ler? Mas tu para que eu quero dormir. É, cara, eu já passei muito por isso também. Mas é isso aí, cara. É a vida. E a gente, muitas vezes, a gente quer falar direitinho e tudo, mas pra quem está ouvindo... Até se tu começar a prestar atenção em outras pessoas que estão... fazendo stories há muito tempo, já tu vai ver que eles mesmos gaguejam, falam errado, ele erra, volta, fala de novo... E, às vezes, o que chama a atenção é isso, né? É espontaneidade. É o orgânico, é o natural, porque daí se tu fosse muito... Eu tenho que falar isso, isso, aquilo. Daí tu pega umas pessoas que fazem, sei lá, umas publi, as pessoas estão lá... Por que esse produto, não sei o que lá, por que isso, não sei o que lá. É muito decoradinho. Não te chama a atenção nem da pessoa, nem do produto, nem do que tu está falando. Nem a expressão facial rola, fica duro. É, fica duro. Acho que... E esse é o massa do podcast agora ser vídeo também, porque daí está, depois voltando o que a gente tinha falado, nem consumia podcast, não tinha ideia de nada. Flow... Obriguei a ver Flow para ela entender o que era podcast. Aí, quando eu ouvi, eu não consigo, porque me distrai muito fácil, mas ver... Aí eu comecei a parar para ver. E daí tu vê que, na real, o que mais chama a atenção não é, às vezes, como tu está falando, é o que tu está falando. Porque, às vezes, tu está falando aqui, tu não está tão bem posicionado, tu não está tão... Tu não tem uma articulação tão legal, mas tu fala de uma maneira tão natural que a pessoa compra a ideia. E a resposta vem tranquila. E daí isso... A dinâmica funciona. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está querendo passar também, né? É. Eu acho que, quanto mais tu se sentir à vontade, as pessoas que estão te assistindo vão ficar à vontade. Então, é questão do... A gente vai falar Flow aqui várias vezes, porque o Igor se joga. Fica aqui, atirado assim. Aí ele fica falando. Aí ele está tão à vontade que às vezes tu pensa que está à vontade também, entendeu? Eu acho que esse foi um grande case de sucesso deles. Eles são tão... São tão eles, são tão natural que as pessoas se sentem também à vontade e acabam se sentindo imerso naquilo. Sim. Daí... E o fato de muitos não serem gravados no vídeo, né? Também da pessoa só falar gera uma liberdade diferente, porque eu posso muito metagramando o podcast e ele está na minha cama aqui olhando para o tempo. O visual ajuda bastante. Eu acho que o visual... Eu gosto muito do visual. Eu gosto também, embora... Acho que hoje eu consumo mais podcast com vídeo, mas eu já consumi muito podcast só áudio. Eu tenho duas coisas. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei programando também. E aí, cara, eu programava ouvindo podcast. Ah, programava o quê? PHP. Ah, PHP é vida. Tem um monte de gente que vai xingar se ver. Se é programador, vai xingar dizendo que eu não quero rir. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. PHP não é programação. Mas eu programei PHP durante um tempo também. E aí, eu programava ouvindo ali, né? E eu e minha esposa, a gente tem o costume também de sair de carro fazer um passeio ouvindo podcast. Ah, legal. É quase que um ritual. Ah, vamos dar uma banda, vamos sair. Então, sem destino. Dar uma volta de carro ouvindo podcast. Daí não tem vídeo, é só áudio. Então, eu consumo bastante, assim. Mas, recentemente, eu comecei a ouvir muito... Porque surgiu muito podcast legal aqui, né? Muito podcast legal. Você deu um boom nessa... Foi o que eu estava falando. Pandemia, né? É que... Eu acho que, tipo, foi uma maneira que as pessoas viram de se comunicar. É, que deu um fora da curva com o Flow e o pessoal gostou e quis fazer também. E quis fazer. Mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que é uma maneira de se comunicar, mas eu acho que o que mais pegou, na minha opinião, foi o pessoal com o tempo sobrando. Também. Ah, tu pegar essa galera que trabalha aí com o Rafinha, que tu tinha dado ele como exemplo antes. Cara, o Rafinha não está fazendo show. Ele precisa produzir alguma coisa. O que ele vai fazer? Pode que. E está fazendo um, né? E assim, vários outros, né? Vários caras foram nessa tendência aí. Galera que está... Até o pessoal que trabalha mesmo. Está trabalhando no home office agora. Essa galera... Para a gente aqui, que mora aqui em Porto Alegre, a gente não tem tanta essa cultura de perder tempo no trânsito, né? Tu demorou meia hora, quarenta minutos para chegar em casa, a pessoa acha que demorou demais. Agora, para quem vive a realidade de São Paulo, que às vezes tu leva duas horas, três horas para chegar em casa, se de uma hora para outra tu não tem mais esse tempo de deslocamento, é natural que tu vá preencher isso com alguma outra coisa. E para quem já tinha um plano de criar alguma coisa, né? Criar um canal, criar um podcast, criar, sei lá, alguma coisa nova, a pessoa usou esse tempo que antes ela não tinha para canalizar para isso. Então, eu acho que... E já era consumidora antes nesse tempo. Isso. Ela, de repente, até já tinha plano de fazer, só que nunca tinha tempo. Ou ela ficou desempregada e aí ela teve que tirar o projeto da gaveta. Se obrigou. Ou ela foi fazer um home office e pegou o tempo que ela tinha de deslocamento e jogou no projeto também. Então, eu acho que isso colaborou muito para o crescimento de várias mídias, não só o podcast. É que a gente olha muito para o podcast porque nós estamos inserindo nisso, né? Mas, se a gente abrir um pouco o leque para olhar para outras coisas, o que surgiu de perfil, o que surgiu de site, o que surgiu de pequenas empresas oferecendo serviços, oferecendo... Cara, muita coisa que se criou durante isso. O online cresceu muito, né? Muito. O próprio... O casal de amigos que a gente tem, que a gente já conversou que vai para o ar também futuramente no nosso canal, que é o Rolê Gourmet, eles começaram a bombar na pandemia agora. porque eles avaliam, eles simplesmente pedem e avaliam um restaurante. Sim, entendeu? E aí o pessoal começou a ver e eu pensava, como o pessoal está em casa, vai pedir comida também e vai ver se aquele... Nossa, eu preciso muito fazer isso também porque eu peço muita coisa. Não, eles falam o quê? As pessoas sempre começam a mandar coisa de graça lá para casa. Indico. É um lugar muito... Eles vão lá e pedem. Aí eles vão avaliar porque, tipo assim, tem coisa muito massa e tem coisa ruim. Tem muita... E o que eles falam é, tipo assim, não, isso aqui, ó, o atendimento disso aqui é, assim, o produto disso aqui é, assim, o valor, se vale a pena, se não vale a pena. E daí, tipo, a gente conversou com eles e, bah, eles cresceram muito, assim, em pouco tempo porque o pessoal está consumindo muito delivery e tudo muito online. Hoje em dia, agora com essa função da pandemia está tudo muito online e ninguém... Claro, né, que quem está furando a pandemia está indo ali presencialmente, mas está muito online a coisa. Então, todo mundo que está investindo nisso está ganhando uma grana, assim. Eu acho que, voltando para o que tinha falado, o problema é começar, não fazer, né? No momento que tu começou... O primeiro passo é o mais difícil. É complicado, porque tu tem... Tu começa a pensar, bah, vou fazer isso. Ah, mas se não der. E se isso? Ah, mas amanhã eu faço. Ah, não, deixa para semana que vem. Ah, no começo do mês e assim nunca vai. Nem acabou tudo e não fez. É, no fim o tempo vai passando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante para vocês. o Davi, o Carlos e o Roger, né? A gente vai colocar o link para as redes sociais dele linkado no post aqui ou não? Claro. Principalmente da banda do Carlos. O Carlos não tem banda. O que tu quiser, a gente está botando link e divulgando. Poxa. É que depende, né? Tem o nicho da banda do Davi que é muito... Como é que eu posso falar? É muito... Restrito. É restrito. Porque é metal, né? Nem todo mundo gosta de metal. Mas é uma banda muito boa. Eu não gosto de metal, mas eu acho uma banda boa e agradável de ouvir. Tem canal? Tem canal no YouTube também? Tem, tem canal no YouTube. Tem clipe, tem tudo. Ó, então o negócio é sério. É, vai ser inclusive clipe esse ano que eu vou ajudar a filmar. Olha aí. E quem vai filmar vai ser o Carlos. Vai ser o meu mentor na edição, né? E o Carlos e o Doevi também estão aí para precisar ser contratados. É. Quando eu mando um negócio para não contratar, para atracinar a gente, eu sempre digo, a ideia é ajudar os guris que estão no background, porque eles têm toda a edição, tem toda a questão de som, o vídeo, que é um trabalho que eles têm que fazer depois, que demora. É um trabalho menos visível, mas que dá muito trabalho. Que é o mais importante, né? Porque não adianta eu filmar lá e jogar no ar. Vai ficar um horror, né? Então, o trabalho deles é fundamental. Eles estão fazendo na parceria e no amor. A ideia não é monetizar de início. A ideia é ajudar os guris, principalmente porque se arranjar um trabalho vai complicar para nós. Então, se a gente conseguir ajudar eles, vai ser melhor. Então, fica o recado aí para quem quiser patrocinar, para dar uma força. E é legal, né? Esse apoio, quem puder, é sempre muito bem-vindo porque está apoiando a cultura, de certa forma. Exatamente. E, enfim, vamos dar os contatos, então, aí de vocês e do podcast. Como é que as pessoas encontram vocês? Tem só no YouTube? Encontram nas plataformas de stream? Está disponível no Spotify também? É, no YouTube, Spotify, no Google... Google Podcast. Google Podcast, podcast... Deezer, não sei se entrou. Não tenho certeza. Aí, quem cuida dessa parte, principalmente, tirando do YouTube, quem cuida de todas as outras plataformas é o Davi. Mas está todas as outras plataformas que ele botou. A principal, YouTube e Spotify, a gente já está... Não, todas. Todas já. Já está todas. Então é todas. É Google, Spotify... Google, Spotify... Mas eu não sei o Deezer, não sei se está... Está? Eu tenho que confirmar com o Davi, mas acho que está. Eu acho que está também. Porque ele falou que ia botar em tudo. É que ele tem um negócio que ele publica no site e vai para todos. Vai para todos. É isso que a gente está falando. A gente está, assim, nesses pontapés iniciais. Semana passada foi o primeiro. Estou acabando com o teu show. Eu gravando, é um terror que eu fico... E daí... Isso faz parte, é a espontaneidade. É a tua assinatura, a tua característica. É atrapalhada, realmente. Um polvo. A gente fala que se a Roberta chegar no lugar e não quebrar nada, não é a Roberta. Não é ela. Não cheguei... Pá, o sofá não é um coitado. Meu sofá está... Nossa senhora. Não basta os gatos dela. Ela chega e... A minha casa está intacta ainda. Mas, enfim... Todas essas coisas aí, a gente... A principal rede social que a gente está gerenciando é o Instagram, que eu acho que é o que a gente mais mexe. O Twitter, ainda estou começando a dar uma mexida. E Facebook tem alguma coisa, mas eu acho que o principal é o Instagram, que como é muito audiovisual que a gente está trabalhando, o podcast é audiovisual, é ali que a gente está dando nosso... É que melhor se encaixa. É. E acaba que, para o pessoal também ver um stories, já entende melhor qual é que é a nossa logística da coisa, já ver como é que funciona. A gente não tinha nem postado ainda e a gente publicou um videozinho da gente sentadinho na mesa e tal, para o pessoal ver o formato e comprar a ideia. Então... Você tem que começar a fazer os cortes logo e colocar os cortes lá no IGTV. Eu estou fazendo isso, está dando certo. É, a gente pensou nisso, a gente tem até uns bombásticos já para largar, que teve um que o Nego Jaca falou que nunca ia na Globo porque a Globo não ia chamar ele, mas tem todo um contexto. Daí a gente falou, bota no Nego Jaca que ele nunca vai ir na Globo. Como se ele não quisesse, entendeu? Então faz um clickbait. Vocês podiam falar, falem em alguma coisa polêmica para eu colocar aqui no corte. Ah, foda-se o Bolsonaro. Põe no cu dele, vai. Ah, não dá. É a primeira coisa que me vem na mente, não tem como. Mas na real, isso aqui foi muito ruim, né? Imagina. Não, não gostei. Aí bota lá o convidado. O convidado não gostou do podcast. Nenhum não gostou de ter vindo no Matinho do Podcast. Não, foi maravilhoso. Não tem nada que reclamar. Mas acho que... Mas tu teve... Quando tu começou, foi praticamente tu e teve mais um pessoal que fez contigo, né? Quando a primeira temporada, sim. A primeira temporada era eu, a Karina, que é minha irmã. e naquela época ela era sócia da agência também. Naquela época, a gente está falando naquela época ela era minha irmã agora. Não, não. Naquela época ela era sócia da Matiada. O Bruno, que é um amigão meu que tem uma agência também em São Paulo. Que é desenvolvedor também, né? Que também é desenvolvedor. E a Bruna. E a Bruna, que trabalhava comigo até pouco tempo aí na Matiada e ela foi agora transferida para WebArt, né? Nessa fusão aí que a Matiada foi vendida para WebArt então ela ela junto com os outros funcionários e clientes e tal foi tudo transferido para dentro da WebArt. Só queria te perguntar uma coisa. Hoje em dia você trabalha só dando aula ou você faz... Claro, tem o podcast e tudo, mas... É. Hoje eu trabalho dando... Eu continuo dando consultoria para a WebArt. Então todos os clientes que eles pegam lá dentro daquela área que eu domino ali eu dou consultoria dando um suporte para eles de qual que é o melhor caminho o que tem que fazer como é que pode melhorar aquele cliente e tal. Então eu não tenho contato direto com o cliente não gerencio o projeto e não gerencio pessoas mas dou... A Lívia, né? Constoria para o projeto. É, de certa forma é. Então esse continua sendo um trabalho o meu... O que eu considero o principal trabalho hoje é a produção de conteúdo aqui o podcast é o meu carro-chefe e estou dando aula também quer dizer, na verdade não estou dando aula agora porque eu estou afastado aí só vou voltar a dar aula quando puder dar aula presencial mas sim continuo com a história das aulas aí. Tu já teve algum momento que tu viu que está mais... que deu um retorno melhor ou tipo teve um boom hoje no teu podcast? teve uma diferença de visualização diferença de escritos? Nesse? Nesse episódio? Nessa temporada nova? Isso, isso. Eu acho que toda quinta-feira quando eu publico um vídeo novo eu tenho um pequeno boom porque daí o próprio convidado já compartilha manda para os contatos dele e aí isso acaba dando sempre uma pequena impulsionada. Então se eu olhar o meu gráfico lá de crescimento hoje toda quinta-feira ele tem um pico quinta e sexta ali tem um pico então é como o gráfico ele fica como se fosse um degrau uma escadinha E quantos porcentos não são escritos? Ah, uma parcela bem grande acho que o... Que a gente consegue ver também lá no... É, eu acho que uma uma média de 80% das visualizações são por não escritos. O que eu mais me preocupo que foi do primeiro podcast foi a média de tempo de visualização que não teve um tempo tipo, o episódio é uma hora e meia não chegou nem na metade do tempo de visualização Ah, mas é normal isso. Pois é, isso me preocupou bastante mas o primeiro eu já sabia que não era tão bom assim, então... Eu acho que também não conhece a gente, né? Não conhece. Mas olha, minha experiência de ver não só os dados do meu canal como de nove anos olhando o canal de cliente também a esmagadora maioria é muito pouco visualizado assim, é muito raro tu pegar um vídeo grande com mais de 30 minutos que seja que o tempo de visualização seja acima de 15 minutos por exemplo Então está bem está tranquilo por enquanto É normal e é por isso que os cortes dentro desse universo do podcast dão tão certo porque os cortes vão funcionar muito melhor do que o episódio completo Mas tu diz postado no YouTube ou no IGTV? Não, no YouTube Não, tem que ter nos dois O ideal é colocar nos dois Coloca todos os cortes no YouTube e largam os melhores, eu acho no IGTV Cara, eu estou colocando todos Eu estou botando um corte por dia, né? Então eu faço cada episódio eu gero cinco cortes e eu coloco daí nos dias de semana e aí eu pego e replico ele um por dia e um por dia eu replico no... Mas tu acredita mesmo? No Brasil também Não Mas monetiza no IGTV? Não É só para ter exposição e gerar mais escrito Como é que é a minha mecânica aqui? A gente grava o Marcio está fazendo toda a gravação ali então áudio e vídeo ele está capturando isso depois ele faz uma edição junta essas informações balança o som lá faz o fechamento do arquivo e me manda daí uma vez que isso chega para mim aqui isso vai para uma outra agência chamada VL Pro que é lá de São Paulo aí a VL Pro vai encaixar dentro do do formatinho lá de colocar uma vinheta na abertura uma vinheta no final e coloca um compressor no som mais um, né? Porque eu acho que o Marcio já faz isso também já balança já manda o som mais equilibrado ali e ele faz um ajuste fino lá no... antes de fechar o arquivo aí o arquivo fechado aí eu defino os cortes onde é que a gente vai cortar cada vídeo para transferir os vídeos pequenos passo esse tempo para a VL Pro que me devolve os arquivos daí dos cortes fechados daí com o corte certinho e mais uma cabecinha no rabo, né? lá no fim com a chamadinha de dizendo ah, isso aqui é só um pedacinho do vídeo e tal sim, sim então é uma função é, dá um trabalhinho e a pessoa que cria o... as capas é outro outro cara que é o Alexandre ah, não é tu que cria as capas não aí eu pego defino depois defino os cortes e tal o nome do episódio passo para o Alexandre ele corta ele faz as imagens e me manda todas as termineias também arte que vai para o Instagram e tudo aí ele cria tudo isso então tem um um apoio aí eu sozinho não faria nada disso aqui é, o Carlos me manda a foto tratada escolhe um frame do vídeo tratado por exemplo para fazer o thumb eu criei lá um um protótipo no Canva que é um maravilhoso site aí eu criei esse protótipo bota a imagem troca o nome e está pronto não tem muito o que fazer é é bem é bem menos cuidado e tratado e tudo mas é são fases acho que a gente vai chegar nesse momento não, mas são só jeitos diferentes de fazer é é que eu sou um desastre para mexer com tipo photoshop as coisas assim mas quando tu olhar esse Canva Canva? não, mas eu conheço o Canva Canva ele é muito fácil ele é muito fácil de audiovisual não, mas não é edição edição em si é maravilhoso não, mas é que não adianta cara, é o seguinte se tu der essa caneta aqui para mim e pedir para eu fazer um desenho eu não vou fazer nada que preste mas tu concorda que a caneta é uma ferramenta super simples de usar sim só que o fato dela ser simples não garante que eu vou fazer um bom desenho é porque tem uma coisa de bom gosto de dom mentalizar e agora se tu der isso aqui para um desenhista eu quero fazer algo maravilhoso a ferramenta é a mesma só que quem está lidando com a ferramenta são pessoas diferentes então não adianta o canva pode ser a ferramenta mais simples mas tu vai dar numa pessoa que não tem nenhum bom gosto para criar uma arte não vai conseguir não vai fazer nada então claro que se tu me der no canva um modelo e dizer só escreve aqui dentro não vai ser mais nada beleza daí eu vou fazer agora o momento que exigir um pouco de criatividade de criatividade de bom gosto de noção aí já era eu procurei um pouco sobre como fazer as thumbs e tal e aí do nada surgiu um negócio de como o Simpsons foi criado e aí eles falaram que o Simpsons só é amarelo porque na hora que tu está passando o canal tu vê uma coisa amarela tu liga o Simpsons então o nosso negócio é sempre azul sempre do mesmo modo porque uma hora quando a pessoa está rolando e vê um negócio azul num canto da imagem pode dissociar com o podcast então eu vou te recomendar então já que vocês gostam de podcast também o PrimoCast eu assisto tem o PrimoCast com a participação do Flow eles estiveram lá eu vi e ele falou disso da história das cortinas e dos quadrinhos que eles tem lá que foi criado estrategicamente para criar essa assinatura também acho que a nossa assinatura são os gatos é que os gatos não aparecem todos é quando eles querem é um jeito é um jeitinho muitíssimo obrigado a gente que agradece pela visita de vocês aqui foi um papo muito legal acho que a gente pode se ajudar muito deve a gente pode e deve acho que é bem por aí mesmo nossa proposta é essa ajudar exatamente a minha proposta aqui ela também é muito parecida com a de vocês então a gente tem que se abraçar não só a gente mas para quem está nos ouvindo aqui também se tem um projeto legal aí e quer trocar uma ideia quer uma ajuda acha que a gente pode colaborar e também acha que pode nos ajudar de alguma forma a gente precisa disso né porque dentro do cenário do digital a gente tem algumas pessoas e alguns canais que se destacam muito e os outros para conseguir sobreviver e conseguir continuar fazendo ela precisa de uma rede de apoio e acho que é isso que a gente tem que criar então agradeço muito vocês terem disposto aí de um tempo do dia de vocês de um dia tão importante para quem está em casa hoje não imagina mas tem final do campeonato brasileiro hoje um episódio rolando uma colorada uma colorada aqui que está aí triste falta 3 minutos para começar o jogo não me fala isso não tem nem o que falar e assim agora eu não sei o que aconteceu quando eu ver isso eu vou saber o que aconteceu mas eu acho que eu já sei o que aconteceu tomara que eu não esteja indignado o meu eu do futuro está viu o nosso eu do futuro já sabe o que acontece ou eu estou muito feliz também mas eu não milagres eu só tenho uma certeza que com o Grêmio hoje não vai acontecer nada não tem o que fazer a gente não está disputando nada a gente é essa não tem a Copa do Brasil não mas hoje 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 quinta-feira que é o dia que a gente está gravando hoje é somengão cara hoje o Flamengo o Grêmio vai entrar em campo só com as reservas o São Paulo tem que botar um espírito que ele nunca teve e o Winter tem que então só vamos beber tá uma cervejinha aqui mas falando só o que eles podem fazer para nos ajudar quem está assistindo é se inscrever no canal compartilhar com o pessoal e o que gostou e não gostou desgostou comenta para a gente saber para sempre poder melhorar porque essa é a melhor forma de poder nos ajudar hoje interage de alguma forma de alguma forma tem uma interação com a gente até para a gente saber o que vocês estão achando e se você quer indicar alguma coisa a gente tem um post lá que a gente fez que é para o pessoal vir e falar nessa questão é mais a música mesmo ah verdade vir e falar e tu entra lá arroba pod highcast no instagram e procura um post que a gente tem sobre artistas gaúchos preferencialmente ou enfim regionais né a gente pede para indicar qualquer artistas regional a gente pede para dizer qual é o estado qual é o nome do artista e a música desse artista para a gente botar no nosso no nosso playlist do spotify e a gente vai estar separando por categorias se é rap se é rock se é hip hop e o arroba dele para dar aquela ajudada para o pessoal já dar uma olhada no nosso podcast posso dar uma dica então aqui claro deve Gabi Nogueira Gabi Nogueira mas comenta lá para dar uma engajada para a gente então vou fazer isso para quem for lá depois lá vai ver o meu comentário aqui indicando Gabi Nogueira e se tu tem também um trabalho que tu acha massa que tu acha que pô eu quero que as pessoas vejam e assistam chama a gente lá na DM e manda olha isso aqui que eu faço olha isso aqui que meu amigo faz que a minha mãe faz que meu pai que meu vizinho meu papagaio faz a gente pode conversar a gente gosta de conversar isso aí bueno então muito obrigado por ter assistido esse vídeo a gente está disponível aqui como tu sabe no YouTube no canal Mateada Podcast e também no canal da Mateada com as publicações todos os dias às 11 horas os melhores momentos de todos os episódios o Mateada Podcast também está disponível no Apple Podcast Spotify Google Podcast Deezer Castbox que foi um que eu descobri recentemente excelente cara fiquei apaixonado Castbox se vocês não conhecem ainda cataremos arrisco a dizer que é o melhor aplicativo vamos perguntar para o Davi se está lá gosto muito gosto muito e para quem é mais raiz para quem é aquele cara das antigas de podcast que tem o seu próprio app que não é nenhum desses mainstreams que é assinar diretamente no RSS o endereço é blog.mateada.com barra podcast esse é o endereço do RSS e para entrar em contato com a gente o endereço é podcast.mateada.com ou a gente tem o o whatsapp do podcast aqui também olha só estamos grande dá para mandar mensagem de texto e mensagem de voz para a gente no número 51 999 28 28 0 0 é muito importante receber o teu feedback e como a gente estava falando aqui indicações de pessoas que tu gostaria de ver batendo o papo aqui comigo um dia a gente chega lá e Roberto não mas sabe que eu descobri que o whatsapp é algo barato de se fazer obviamente eu não coloquei o meu número ali eu comprei um chip lá específico para isso e é o local por onde as pessoas mais entram em contato eu recebo muita mensagem no whatsapp de feedback eu acho que eu se senti mais inteirado mas é uma coisa mais direta direta exatamente eu acho que está muito fácil e principalmente porque no whatsapp as pessoas mandam mensagem de voz a galera manda preguiça de digitar eu tenho esse problema eu tenho esse problema acho que todos temos um pouquinho a pessoa manda um áudio ali mas está sendo bem legal eu gostei da experiência e obviamente tudo na vida a inovação na verdade ela é só uma junção de um monte de ideias você pega ideias de vários lugares e cria algo isso aqui não foi diferente eu vi um podcast fazendo isso só que eu não lembro quem eu não consegui nem dar o crédito eu vi fulano fazendo isso eu vi um podcast fazendo isso eu pensei olha que ideia interessante vou fazer também só que hoje eu não lembro mais de quem que foi então a ideia não foi minha só copiei uma ideia na verdade o mundo digital é uma grande cópia da cópia da cópia da cópia com certeza a inovação no final dos contos é isso é uma colagem de várias ideias uma ideia vem exatamente do zero exatamente hoje é difícil criar a gente copia e pega o que a gente acha bom copia, modifica um pouquinho e fala é nóis inteiramente trabalho lá copia se não faz igual valeu muito obrigado eu que agradeço o convite isso aí até mais até a próxima quinta até